A Ética e a Economia da Propriedade Privada Autor Hans Hermann Hoppe Essa tradução foi feita pelo pessoal da Biblioteca Libertária, então se você quer mais obras traduzidas, vai lá e apoie o trabalho deles, assim como fazem comigo aqui, porque eu só estou aqui ainda podendo disponibilizar meu tempo porque tem gente que apoia. Inclusive, apoia meu trabalho. Parte 1. Economia Capítulo 1. As Falácias da Teoria dos Bens Públicos e a Produção de Segurança Em 1849, em uma época em que o liberalismo clássico ainda era a força ideológica dominante e os termos economista e socialista eram geralmente considerados antônimos, Gustave de Molinari, um renomado economista belga, escreveu Ele comenta sobre seu argumento ao dizer, ou isto é lógico e verdadeiro, ou os princípios sobre os quais a ciência econômica está baseada são inválidos. Existe, aparentemente, apenas uma saída para essa desagradável conclusão, isto é, para todos os socialistas, argumentar que existem bens particulares para os quais, por algumas razões especiais, o raciocínio econômico acima não se aplica. É isso o que os assim chamados teóricos dos bens públicos estão determinados a provar. Contudo, demonstrarei que, na verdade, tais bens especiais ou razões especiais não existem, e que, em particular, a produção de segurança não apresenta nenhum problema diferente dos da produção de quaisquer outros bens ou serviços, sejam eles casas, queijos ou seguros. Não obstante, seus vários seguidores, toda a teoria dos bens públicos é falha, pedante, obscura, com inconsistências internas, non-sectors, e apela para e joga com preconceitos populares e crenças assumidas, mas desprovidas de qualquer mérito científico que seja. Com o que se parece, então, a rota de fuga que os socialistas encontraram para evitar a conclusão de Molinari? Desde a época de Molinari, tornou-se mais comum responder, sim, à questão de se existem bens aos quais diferentes tipos de análise econômica se aplicam. Como matéria de fato, é quase impossível encontrar um único livro de economia contemporâneo que não destaque a importância vital da distinção entre bens privados, para os quais a verdade da superioridade econômica de uma ordem capitalista de produção é geralmente admitida, e os bens públicos, para os quais é geralmente negada. Determinados bens ou serviços, inclusive a segurança, são denominados especiais porque seu gozo não pode ser restrito àqueles que, de fato, financiaram sua produção. Em vez disso, as pessoas que não participam do seu financiamento também são beneficiadas por eles. Tais bens são chamados bens ou serviços públicos. Em oposição aos bens ou serviços privados, que beneficiam exclusivamente as pessoas que por eles pagam. Devido a essa característica especial dos bens públicos, argumenta-se, o mercado não pode produzi-los, pelo menos não em quantidade ou qualidade suficientes. Portanto, a ação estatal compensatória é exigida. Nota Um outro critério frequentemente usado para os bens públicos é o do consumo sem rivalidade, ou não rival. Geralmente, ambos os critérios parecem coincidir quando os free hiders, caronas, os que usufruem sem pagar, não podem ser excluídos. O consumo não rival é possível, e quando eles podem ser excluídos, o consumo se torna rival, ou assim parece. Todavia, tal como os teóricos dos bens públicos argumentam, essa coincidência não é perfeita. É concebível, dizem eles, que embora a exclusão das caronas seja possível, sua inclusão pode não estar conectada a qualquer custo adicional. Isto é, o custo marginal da admissão dos caronas é zero, e que o consumo do bem em questão pela carona admitido adicionalmente, não levará necessariamente a uma subtração no consumo do bem disponível aos demais. Esse bem também seria público. Assim, posto que a exclusão seria praticada no livre mercado e que o bem não se tornaria disponível para um consumo não rival a todos, ainda que isso não requeresse nenhum custo adicional, então, de acordo com a lógica estatista-socialista, isso configuraria uma falha de mercado, isto é, um nível subótico de consumo. O Estado teria, portanto, de avocar para si a produção de tais bens. Uma sala de cinema, por exemplo, poderia estar ocupada somente pela metade, de modo que a admissão gratuita de novos espectadores seria sem custos, já que o fato deles assistirem não encorreria em uma diminuição do gozo pelos demais que pagaram. Logo, o filme seria qualificado como um bem público. Entretanto, já que o dono do cinema se engajaria em praticar a exclusão, ao invés de permitir aos espectadores caronas ou ingresso, as salas de cinema estariam sujeitas à nacionalização. Sobre as numerosas falácias envolvidas na definição de bens públicos em termos de consumo não rival, leia as notas de 12 a 17 abaixo. Fecha a nota. Os exemplos dados por diferentes autores, por alegados bens públicos, variam largamente. Os autores frequentemente classificam o mesmo bem ou serviço diferentemente, deixando quase nenhuma classificação de um bem em particular sem disputa, o que claramente pressagia o caráter ilusório de toda a distinção. Não obstante, alguns bens que gozam de um estado particularmente popular, como bens públicos, são o corpo de bombeiros, que evita que a casa do vizinho pegue fogo, portanto deixando-o lucrar com a minha brigada de bombeiros, mesmo que ele não contribui em nada para financiá-la. Ou a polícia, que ao patrulhar em volta da minha propriedade, afasta os potenciais invasores também da casa de meu vizinho, embora ele não auxilie no pagamento das rondas. Ou o farol, um exemplo particularmente querido aos economistas, que ajuda um navio a encontrar a sua rota, mesmo que o seu proprietário não contribua com um centavo na sua construção ou manutenção. Antes de continuar com a apresentação e exame crítico da teoria dos bens públicos, irei investigar o quão útil é a distinção entre bens públicos e privados para ajudar a decidir o que deve ser produzido pela iniciativa privada e o que deve ser fornecido pelo Estado ou com a sua ajuda. Mesmo a mais superficial análise poderia não falhar ao apontar que o uso do alegado critério de não exclusividade, antes de apresentar uma solução razoável, poderia conduzir a um grande problema. Embora, pelo menos à primeira vista, apareça que alguns dos bens e serviços providos pelo Estado poderiam de fato ser qualificados como bens públicos, certamente não é tão óbvio quantos desses bens, que de fato são produzidos pelo Estado, poderiam figurar na lista dos bens públicos. Estradas de ferro, correios, telefones e ruas e similares parecem ser bens cujo uso possa ser restrito às pessoas que de fato o financiam e, portanto, aparentam ser bens privados. E parece ser o mesmo caso com relação a muitos aspectos do multidimensional bem-segurança. Tudo o que possa ser coberto por seguro teria de ser classificado como um bem privado. Todavia, isso não é suficiente. Bem como tantos bens providos pelo Estado aparentam ser bens privados, outros tantos produzidos privadamente parecem encaixar-se na categoria de bens públicos. Claramente, meus vizinhos lucrariam com o meu bem-cuidado jardim de rosas, já que eles poderiam apreciar a vista sem jamais ter de ajudar-me com a jardinagem. O mesmo se dá com todos os tipos de melhorias que eu possa fazer em minha propriedade, as quais poderiam incrementar também o valor das propriedades vizinhas. Mesmo aqueles que não atiram uma única moeda no meu chapéu podem lucrar com a performance de um músico de rua. Os passageiros do ônibus que são beneficiados com o desodorante que uso também não me ajudam a comprá-lo. E todos os que se encontram comigo lucram com o meu esforço, embora sem a sua ajuda financeira, para me tornar uma pessoa mais amável. Agora, será então que todos esses bens, jardins, benfeitorias, música de rua, desodorantes e melhorias pessoais, devem ser fornecidos pelo Estado ou com a sua assistência? Bem como indicam esses exemplos de bens públicos produzidos privadamente, mas, ao contrário, requerem a intervenção estatal. Claramente, eles podem ser fornecidos pelos mercados. Além disso, evidências históricas nos indicam que todos os atualmente chamados bens públicos que são providos hoje pelo Estado foram, na verdade, em alguma época passada, fornecidos por empreendedores privados, ou mesmo ainda hoje o são em diferentes países. Por exemplo, os serviços postais outrora foram privados em quase todo lugar. As ruas foram financiadas privadamente, e ainda o são às vezes. Mesmo os amados faróis foram inicialmente o resultado da iniciativa privada. Forças policiais, detetives e árbitros privados existem, e a ajuda para os doentes, os velhos, os pobres, os órfãos e as viúvas tem sido uma preocupação tradicional das organizações de caridade privadas. Portanto, dizer que tais atividades não podem ser realizadas por um sistema puro de mercado é falsificado enormemente pela experiência. Fora isso, outras dificuldades surgem, quando a distinção entre bens públicos e privados é usada para se decidir o que deve ou não ser produzido pelo mercado. O que dizer, por exemplo, da produção dos chamados bens públicos, caso esta não cause consequências positivas para outras pessoas, mas negativas? Ou se as consequências forem positivas para uns e negativas para outros? E se o vizinho cuja casa foi salva do incêndio pelo corpo de bombeiro desejasse que ela se consumisse nas chamas? Talvez por estar com seu seguro super avaliado? E se os meus vizinhos detestam rosas, ou os demais passageiros do ônibus acham o aroma do meu desodorante desagradável? Adicionalmente, mudanças na tecnologia podem mudar o caráter de um dado bem. Por exemplo, o desenvolvimento da TV a cabo, um bem que era público, aparentemente, veio a se tornar privado. E mudanças nas leis de propriedade e da apropriação de propriedade podem ter justamente o mesmo efeito de mudar o caráter público-privado de um bem. O farol, por exemplo, é um bem público somente enquanto o mar for público também. Porém, se for permitido que partes do oceano também se tornem propriedades privadas, tal como ocorreria em uma ordem social puramente capitalista, então, como o brilho da luz do farol se estende até uma distância limitada, seria claramente possível excluir os não pagadores de seus serviços. Deixando de lado esse nível mais ou menos esquemático de discussão e analisando a distinção entre bens públicos e privados mais completamente, descobrimos que a distinção torna-se totalmente ilusória. Uma distinta dicotomia entre bens públicos e privados não existe, e esta é essencialmente a razão pela qual há tantos desentendimentos sobre como classificar um dado bem. Todos os bens são mais ou menos privados ou públicos e podem mudar e constantemente mudam o seu grau de publicidade ou privacidade, na medida em que mudam os valores e avaliações das pessoas e a própria composição da população. Para reconhecermos que eles jamais cairão para sempre em uma ou outra categoria, devemos apenas relembrar o que faz de alguma coisa um bem. Para que algo seja um bem, deve ser reconhecido e tratado como escasso por alguém. Isto é, não há nada que possa ser tido como um bem em si mesmo. Bens são bens apenas aos olhos do observador. Nada é um bem a menos que alguém subjetivamente o avalie como tal. Todavia, quando os bens jamais são bens por si próprios, quando nenhuma análise física ou química pode identificar algo como sendo um bem econômico, inexiste claramente qualquer critério fixo e objetivo capaz de classificar um bem como público ou privado. Esses jamais poderão ser bens privados ou públicos enquanto tais. O seu caráter público ou privado depende de quantas pessoas, se muitas ou poucas, consideram-nos como sendo bens, com o grau no qual são públicos ou privados, mudando ao longo dessas mudanças de avaliação numa escala que vai de 1 até o infinito. Mesmo coisas que aparentam ser completamente privadas, tais como o interior do meu apartamento ou a cor do meu pijama, podem tornar-se, portanto, bens públicos tão logo alguém comece a se preocupar com eles. E bens aparentemente públicos, tais como o exterior da minha casa ou a cor do meu sobretudo, podem se tornar bens extremamente privados no momento em que as pessoas pararem de se preocupar com eles. Além disso, todo bem pode continuamente mudar as suas características. Ele pode mesmo mudar de bem público ou privado para um mau público ou privado e vice-versa, dependendo somente das mudanças no ânimo das pessoas em preocupar-se com eles. Se é assim, então nenhuma decisão, qualquer que seja, pode ser baseada na classificação de bens como públicos ou privados. Nota 11. Para evitar aqui qualquer equívoco, todo produtor individual e toda associação de produtores, tomando decisões conjuntas, podem a qualquer momento decidir sobre a conveniência de produzir um bem baseados numa avaliação do seu caráter público ou privado. De fato, decisões sobre produzir ou não bens públicos de maneira privada são constantemente feitas dentro da estrutura de uma economia de mercado. O que é impossível é decidir ignorar ou não o resultado do funcionamento de uma economia livre baseada no conhecimento do grau de publicidade ou privacidade de um bem. Fecha a nota. De fato, para fazer isso, seria necessário perguntar virtualmente a cada indivíduo sobre cada único bem se ele se importa ou não com ele, se positivamente ou negativamente, ou talvez em que extensão, para se determinar quem pode lucrar com o que e quem deve, portanto, participar do financiamento da produção desses bens. Ademais, como poderíamos saber se estariam a falar a verdade? Tornar-se-ia também necessário monitorar continuamente todas as mudanças dessas avaliações, com o resultado de que nenhuma decisão definitiva poderia jamais ser feita com respeito à produção do que quer que fosse. E como consequência da absurdidade dessa teoria, todos nós estaríamos mortos há muito. Nota. De fato, portanto, a introdução da distinção entre bens públicos e privados é um retrocesso na era pré-subjetivista da economia. Do ponto de vista da economia subjetivista, não há bens que, objetivamente, possam ser categorizados como públicos ou privados. Essa é essencialmente a razão pela qual, segundo o critério proposto para os bens públicos, permitir o consumo não rival também desaba, porque, como poderia qualquer observador externo determinar, se a admissão de uma carona adicional sem pagamento não iria com certeza levar à subtração do consumo desse bem pelos demais, claramente, não há nenhum meio pela qual ele pudesse fazer isso. De fato, pode ser que o gozo de alguém por assistir a um filme ou dirigir uma rodovia seja consideravelmente reduzido se mais pessoas forem admitidas no cinema ou na estrada. De novo, para se descobrir se esse é ou não o caso, seria necessário perguntar a cada indivíduo, e poderia ser que nem todos concordassem. E então? Além disso, uma vez que até mesmo um bem que permita um consumo não rival não é um bem gratuito, como consequência da admissão de caronas adicionais, multidões eventualmente se formariam, e, portanto, cada um teria de ser novamente questionado sobre a margem apropriada. Em adição, meu consumo pode ou não ser afetado dependendo de quem está sendo admitido de graça, de modo que eu também teria de ser indagado sobre isso. Por fim, todos podem mudar de opinião sobre todas essas questões a qualquer momento. É então, do mesmo jeito impossível decidir se um dado bem é um candidato para a produção estatal, preferencialmente a privada, com base no critério do consumo não rival, assim como no da não exclusividade. Feche a nota. Todavia, mesmo que ignoremos todas essas dificuldades e nos disponhamos a admitir, em nome do debate, que a distinção entre bens públicos e privados se sustenta, o argumento não prova o que deveria. Ele nem fornece razões conclusivas pelas quais os bens públicos, assumindo que estes formem uma categoria separada de bens, devam ser produzidos, quaisquer que sejam, nem pelas quais o Estado, preferencialmente a iniciativa privada, é que deve produzi-los. O que a teoria dos bens públicos essencialmente diz, com a já mencionada distinção conceitual é, os efeitos positivos dos bens públicos para as pessoas que não contribuem em nada para a sua produção ou financiamento, prova que estes bens são desejáveis. Porém, evidentemente, evidentemente eles não seriam produzidos, ou ao menos não em quantidade e qualidade suficiente, em um mercado livre e competitivo, uma vez que nem todos os que se beneficiariam de sua produção, também contribuiriam financeiramente para torná-la possível. Com a finalidade de produzir estes bens, que são evidentemente desejáveis, mas que de outra maneira não seriam produzidos, o Estado deve pular dentro e auxiliar na produção. Esse tipo de raciocínio, que pode ser encontrado em quase todo o texto de economia, sem exclusão dos laureados pelo prêmio Nobel, é completamente falacioso em dois aspectos. Por primeiro, para se chegar à conclusão de que o Estado tem de fornecer os bens públicos, que de outra forma não seriam produzidos, deve-se ocultar uma norma dentro da linha de raciocínio. Da afirmação segundo a qual certos bens, devido a algumas de suas características, não seriam produzidos, não se pode concluir que eles deveriam ser produzidos. Porém, com uma norma utilizada para justificar sua conclusão, os teóricos dos bens públicos claramente abandonaram as fronteiras da economia, enquanto ciência positiva, wert frei. Ao invés disso, eles têm se movido em direção aos domínios da moral e da ética. E assim se esperaria receber uma teoria da ética, enquanto disciplina cognitiva, de modo que pudessem legitimar o que fazem, e justificadamente derivar essa conclusão. Mas dificilmente se pode salientar o bastante que, em nenhum lugar na literatura da teoria dos bens públicos, pode-se encontrar algo que mesmo remotamente se relacione com uma teoria cognitiva da ética. Nota, os economistas em anos recentes, particularmente os da Escola de Chicago, têm crescentemente se preocupado com análise dos direitos de propriedade. Tais análises, porém, não têm nada a ver com ética. Ao contrário, representam tentativas de substituir considerações sobre eficiência econômica pelo estabelecimento de princípios éticos justificáveis. Em última análise, todos os argumentos de eficiência são irrelevantes, porque simplesmente não existe nenhum meio não arbitrário de medição ou pesagem, nem utilidade ou desutilidade individuais agregadoras das quais resulte alguma dada alocação dos direitos de propriedade. Portanto, qualquer tentativa de recomendar algum sistema em particular de atribuição de direitos de propriedade, em termos de sua alegada maximização do bem-estar social, é uma fraude pseudo-científica. O princípio da unanimidade que Bushan e Tulok têm repetidamente proposto como um guia para a política econômica também não deve ser confundido com um princípio ético propriamente dito. De acordo com esse princípio, as mudanças na política que devem ser decretadas são somente as que possam encontrar unânime consenso, e isso certamente soa atraente. Todavia, mutatis mutantes, ele também determina que o status quo seja preservado se houver menos do que o acordo unânime em qualquer proposta de mudança, o que soa muito menos atrativo, porque implica de que qualquer dado estado presente de coisas com respeito à alocação dos direitos de propriedade, ou como o ponto de partida, ou como o estado a ser continuado, deve ser legitimado. Porém, os teóricos da escolha pública não oferecem nenhuma justificativa, em termos de uma teoria normativa dos direitos de propriedade para a sua audaciosa sustentação, como seria necessário. Por conseguinte, o princípio de unanimidade é, em última instância, desprovido de um fundamento ético. De fato, porque iria legitimar qualquer status quo concebível. O mais caro princípio dos buchanitas não é menos do que um completo absurdo enquanto critério moral. Fecha a nota. Deve-se, portanto, afirmar desde o início que os teóricos dos bens públicos estão fazendo mau uso de qualquer prestígio que possam ter como economistas positivos, devido aos pronunciamentos nas matérias, em que, tal como seus próprios escritos indicam, não possuem qualquer autoridade que seja. Mas, e se eles tropeçarem em algo correto por acidente, sem o ter defendido por meio de uma elaborada teoria moral? Torna-se aparente que nada pode estar mais distante da realidade tão logo se formule explicitamente a norma que seria necessária para se chegar à conclusão de que o Estado tem de auxiliar na provisão dos bens públicos. A norma requerida para alcançar a conclusão acima é esta. Sempre que alguém, de alguma maneira, prova que a produção de um bem ou serviço em particular tem um efeito positivo para o trem, mas não seria produzido no todo ou em parte, seja em qualidade, seja em quantidade, a menos que certas pessoas participassem do seu financiamento, então o uso de violência agressiva contra essas pessoas é permitido, direta ou indiretamente, com a ajuda do Estado. E essas pessoas podem ser forçadas a participar com os necessários encargos financeiros. Não é necessário comentar muito para mostrar o caos que resultaria da implementação dessa norma, uma vez que ela equivale a dizer que qualquer um pode atacar o trem sempre que desejar. Além disso, como eu tenho sempre demonstrado, essa norma jamais se poderia justificar como justa. Para alguém defender isso, ou melhor, para alguém argumentar sobre qualquer coisa sendo contra ou a favor, sobre uma posição moral, amoral, empírica ou lógica analítica, deve-se pressupor que, ao contrário do que essa norma estatue, deve ser assegurada a integridade de cada indivíduo como uma unidade fisicamente independente de tomada de decisões. Porque somente, se cada um estiver livre da agressão física pelos demais, pode qualquer coisa ser dita e então ser alcançada a concordância ou a discordância sobre algo. O princípio da não agressão é, portanto, a precondição necessária para a argumentação e a concordância possível. Logo, essa pode ser argumentativamente defendida como uma norma justa por meio de um raciocínio apriorístico. Mas a teoria dos bens públicos desaba. Não somente por causa do raciocínio moral defeituoso nela implícito, mesmo o raciocínio utilitário econômico, no argumento acima, é flagrantemente errôneo. Tal como afirma a teoria dos bens públicos, poderia muito bem ser o caso de que seria melhor ter os bens públicos do que não tê-los, embora não se deva esquecer que não há nenhuma razão a priori para que devam ser necessários. O que, já aqui mesmo, porém um fim no raciocínio dos teóricos dos bens públicos. Porque é claramente possível e certamente conhecido como sendo um fato que há anarquistas que repudiam tão veementemente a ação estatal que eles prefeririam jamais ter os chamados bens públicos a tê-los fornecidos pelo Estado. Nota. Sobre tal argumento veja Rothbard The Myth of Natural Taxation na página 533. Incidentalmente, a existência de um único anarquista também invalidaria todas as referências ao ótimo depareto como um critério para legitimar economicamente a ação estatal. Em qualquer caso, mesmo que sejam feitas tantas concessões ao argumento, saltar do enunciado de que os bens públicos são desejáveis para o de que eles devem ser providos pelo Estado pode ser qualquer coisa menos conclusivo, já que esta não é de forma alguma a escolha com que nos deparamos. Uma vez que dinheiro ou outros recursos devem ser desviados de possíveis usos alternativos para financiar os supostamente desejáveis bens públicos, a única questão relevante e apropriada é de se esses usos alternativos aos quais o dinheiro poderia ser alocado, isto é, os bens privados que poderiam ser adquiridos, mas não o puderam ser, porque o dinheiro, ao contrário, foi gasto em bens públicos, são ou não mais valiosos e urgentes que os bens públicos? A resposta a essa questão é perfeitamente clara. Nos termos das avaliações dos consumidores, por mais elevado que seja seu nível absoluto, o valor dos bens públicos é relativamente inferior ao dos bens privados concorrentes, porque se a escolha for deixada aos consumidores sem forçá-los a uma única alternativa, eles evidentemente preferirão aplicar o seu dinheiro diferentemente, caso contrário, nenhuma força seria necessária. Isso prova, para além de qualquer dúvida, que os recursos usados para a produção dos bens públicos são desperdiçados, pois fornecem aos consumidores bens ou serviços que são, na melhor das hipóteses, apenas de importância secundária. Em resumo, mesmo que se assumaja bens públicos que sejam claramente distinguíveis dos bens privados, e mesmo que seja garantido que um dado bem público possa ser útil, estes ainda competirão com os bens privados, e há somente um método para sabermos se são ou não mais urgentemente necessários em que medida, ou mutatis mutantes, se em que medida sua produção tomaria lugar à custa da redução ou cessação da produção de bens privados mais urgentemente necessários, ter tudo produzido por empresas privadas em livre competição. Portanto, contrariamente à conclusão a que chegaram os teóricos dos bens públicos, a lógica nos força a aceitar como resultado que apenas um sistema de puro mercado pode salvar o guard a racionalidade do ponto de vista dos consumidores de decisão de produzir um bem público, e somente sob uma ordem puramente capitalista poderia ser garantido que a decisão sobre o quanto de um bem público devesse ser produzido, dado que fosse de qualquer forma produzido, seria também racional. Nota. Essencialmente, o mesmo raciocínio que leva alguém a rejeitar a teoria socialista estatista construída sobre o caráter alegadamente único dos bens públicos, como definidos pelo critério da não-exclusividade, também se aplica alternativamente quando tais bens são definidos por meio do critério de consumo não-rival. Por primeiro, para chegar à proposição normativa de que eles deveriam ser dessa forma oferecidos a partir da proposição de fato de que os bens que permitissem consumo não-rival não iriam ser oferecidos no livre-mercado para tanto os consumidores quanto possível, essa teoria iria encarar exatamente o mesmo problema de requerer uma ética justificável. Além disso, o raciocínio utilitário é também gritantemente errado. Raciocinar, como fazem os teóricos dos bens públicos, que a prática do livre-mercado de excluir os caronas do gozo dos bens que permitiriam um consumo não-rival a um custo marginal zero indica um nível subótimo de bem-estar social e que, portanto, requer a ação compensatória estatal. É falho sob dois aspectos relacionados. Primeiro, o custo é uma categoria subjetiva e jamais poderá ser objetivamente medida por um observador externo. Portanto, dizer que os caronas adicionais poderiam ser admitidos a um custo zero é totalmente inadmissível. De fato, se os custos subjetivos de admitir mais consumidores gratuitamente fosse mesmo zero, o produtor ou proprietário privado do bem em questão certamente os admitiria. Se assim ele não faz, isso revela que os custos para ele não são zero. O motivo pode ser a sua crença de que, ao agir assim, irá reduzir a satisfação disponível aos outros consumidores, o que tenderia a baixar o preço para o seu produto. Ou pode ser simplesmente sua repulsa aos caronas não convidados. Assim como, por exemplo, quando eu faço objeção à proposta de dispor a minha sala de estar, subutilizada para vários hóspedes autoconvidados para um consumo não rival. Em qualquer caso, já que, por qualquer razão, não se pode assumir que o custo seja zero, é então falacioso falar de uma falha de mercado quando certos bens não são distribuídos gratuitamente. Por outro lado, perdas de bem-estar certamente seriam inevitáveis se aceitássemos a recomendação dos teóricos dos bens públicos de permitir que os bens que alegadamente pudessem proporcionar um consumo não rival fossem fornecidos gratuitamente pelo Estado. Além da incomensurável tarefa de determinar o que se encaixa nesse critério, o Estado, independentemente das compras voluntárias dos consumidores como ele é, teria primeiro de se confrontar com o igualmente insolúvel problema de determinar racionalmente quanto do bem público oferecer. Claramente, posto que nem mesmo os bens públicos são bens gratuitos, mas sujeitos a formarem multidões em sua busca em algum nível de uso, não existe nenhum ponto de parada para o Estado, porque em qualquer nível de oferta haveria ainda mais usuários que teriam de ser excluídos e que, com uma oferta maior, poderiam se beneficiar sendo caronas. Contudo, mesmo que esse problema pudesse ser miraculosamente resolvido, em qualquer caso, o custo necessariamente inflacionado da produção e da operação dos bens públicos distribuídos gratuitamente para consumo não rival teria de ser pago por meio de tributos. E então, isso, isto é, o fato de que os consumidores seriam coagidos a aproveitar suas caronas, novamente prova, além de qualquer dúvida, que esses bens públicos também são de valor inferior, de acordo com o ponto de vista dos consumidores em relação aos bens privados concorrentes que eles agora não conseguem adquirir. Fecha a nota. Não menos que uma revolução semântica de dimensões orwellianas seria necessária para se chegar a um resultado diferente. Só se estivéssemos dispostos a interpretar o não de alguém como um sim, a não compra de algo, como se, na verdade, significasse aquilo que a pessoa não compradora prefere comprar ao invés de não comprar, ou força, como significasse liberdade, não contratação como se fosse celebração de contrato, e assim por diante, é que poderiam os teóricos dos bens públicos demonstrar estar a sua teoria provada. Nota. Os mais proeminentes defensores modernos da linguagem dupla orwelliana são Bushnan e Tulloch. Eles sustentam que o governo é fundado por um contrato constitucional, por meio do qual todos conceitualmente concordam em submeter-se aos poderes coercitivos do governo com o entendimento de que todos os demais cidadãos são sujeitos a ele também. Portanto, o governo é apenas aparentemente coercitivo, mas, na verdade, é voluntário. Há muitas objeções evidentes a esse curioso argumento. Primeiro, não existe nenhuma evidência empírica para a proposição de que qualquer constituição tenha sempre sido voluntariamente aceita por todos os envolvidos. Pior, a própria ideia de todas as pessoas coagindo-se mutualmente é simplesmente inconcebível, da mesma forma que é inconcebível negar a lei da contradição. Porque, se a coerção voluntariamente aceita é voluntária, então seria possível revogar a própria sujeição à Constituição. E o Estado não seria mais do que um clube reunido voluntariamente. Se, entretanto, ninguém tem o direito de ignorar o Estado e o fato de ninguém ter esse direito é, obviamente, a marca distintiva de um Estado quando comparado a um clube, então seria logicamente inadmissível defender que a aceitação de alguém ao poder coercitivo do Estado é voluntária. Adicionalmente, mesmo que isso fosse possível, o contrato constitucional não poderia exigir a adesão de ninguém que não fosse um dos seus signatários originais. Como Bushanan e Tullock podem chegar a ideias tão absurdas? Por um truque semântico, o que era inconcebível e sem acordo na fala pré-orwelliana é agora para eles conceitualmente possível e um acordo conceitual. Para um pequeno exercício mais instrutivo nesse tipo de raciocínio a trancos e barrancos, veja James Bushanan, onde aprendemos que mesmo a aceitação do limite de velocidade de 88,51 km por hora é possivelmente voluntária. Bushanan não tem certeza, já que em última instância depende de todos nós conceitualmente concordarmos com a Constituição e que Bushanan não é de fato um estatista, mas, na verdade, um anarquista. Fecha a nota? Mas então, como poderíamos ter certeza de que eles realmente querem dizer o que aparentam estar dizendo quando expressam o que expressam? Ao invés do exato oposto ou de que não querem dizer nada que tem algum conteúdo definido, mas simplesmente balbúcios, nós não poderíamos. Rothbard está, portanto, completamente certo quando comenta sobre os esforços dos ideólogos dos bens públicos para provar a existência das chamadas falhas de mercado por causa de uma não produção ou produção qualitativa ou quantitativamente deficiente dos bens públicos. Ele escreve, citação, tal visão deturpa completamente o sentido no qual a ciência econômica assevera que a ação no livre mercado é sempre ótima. Ela é ótima não do ponto de vista das visões éticas pessoais de um economista, mas do ponto de vista das ações livres e voluntárias de todos os participantes e na satisfação das necessidades livremente expressas dos consumidores. A intervenção governamental, portanto, sempre e necessariamente se afastará desse ótimo. Fecha a citação. De certo, os argumentos que supostamente provam as falhas de mercado não são nada mais que um patente absurdo. Retirada a máscara do jargão técnico, tudo o que eles provam é o seguinte. O mercado não é perfeito, já que é caracterizado pelo princípio da não agressão, imposto sob condições marcadas pela escassez e, portanto, determinados bens ou serviços que poderiam ser produzidos ou fornecidos somente se a agressão fosse permitida não serão produzidos. É bem verdade, mas nenhum teórico do mercado jamais ousaria negar isso. Porém, e isto é decisivo, essa imperfeição do mercado pode ser defendida tanto do plano moral quanto no econômico, ao passo que as supostas perfeições do mercado propagadas pelos teóricos dos bens públicos não. Nota, isso deve, antes de tudo, ser mantido em mente sempre que alguém tiver de examinar a validade dos argumentos estatistas e intervencionistas, tais como o seguinte, porquens. Abre a citação. A agenda mais importante do Estado relaciona-se não com aquelas atividades que os indivíduos particulares já estão preenchendo, mas com aquelas funções que escapam da esfera do indivíduo, com aquelas decisões que não são tomadas por ninguém se o Estado não as tomar. A coisa importante para o governo não é fazer o que os indivíduos já estão fazendo e fazê-las um pouco melhor ou pior, mas fazer aquelas coisas que não são de forma alguma feitas. Feche a citação. Esse raciocínio não apenas parece falso, ele realmente é. Feche a nota. Também é verdade que a extinção da prática atual do Estado de prover os bens públicos implicaria alguma mudança na estrutura social existente e na distribuição de riqueza. Tal reorganização social certamente resultaria difícil para algumas pessoas. Com uma questão de fato, essa é precisamente a razão pela qual existe uma ampla resistência pública a uma política de privatização das funções estatais. Mesmo que, no longo prazo, o bem-estar geral possa ser melhorado por essa mesma política. Com certeza. No entanto, esse fato não pode ser aceito como um argumento válido para demonstrar a falha dos mercados. Se um homem tinha a permissão de acertar outras pessoas na cabeça e agora está proibido de continuar com essa prática, então ele terá sido certamente prejudicado. Porém, dificilmente isso seria aceito como uma desculpa válida para que fossem mantidas as antigas regras de agressão. Ele foi prejudicado, mas prejudicá-lo significa a substituição de uma ordem social na qual cada consumidor tem igual direito de determinar o que e quanto de qualquer coisa é produzido por um sistema no qual alguns consumidores têm o direito de determinar em que medida outros consumidores estão autorizados a comprar voluntariamente o que querem com os meios obtidos de maneira justa por eles e à sua disposição. Certamente, tal substituição seria preferível do ponto de vista de todos os consumidores na condição de consumidores voluntários. Por força do raciocínio lógico, devemos aceitar a conclusão de Molinari de que, para os bens dos consumidores, todos os bens e serviços devem ser produzidos pelos mercados. Não é apenas falso que existam categorias claramente distinguíveis de bens que resultem em necessárias emendas especiais à tese da superioridade econômica do capitalismo. Mesmo se existissem, nenhuma razão especial poderia ser encontrada pela qual esses supostos bens públicos especiais não devessem também ser produzidos por empresas privadas, uma vez que eles invariavelmente se mantêm em competição com os bens privados. De fato, a despeito de toda a propaganda dos teóricos dos bens públicos, a maior eficiência dos mercados quando comparada ao Estado é progressivamente observada com relação a cada vez mais dos alegados bens públicos. Confrontados diariamente com experiência, dificilmente alguém que estudasse seriamente essas matérias poderia negar que, atualmente, os mercados podem fornecer os serviços postais, estradas de ferro, eletricidade, telefonia, educação, dinheiro, estradas e assim por diante mais eficaz do que o Estado, ou seja, mais ao gosto dos consumidores. Ainda assim, as pessoas relutam em aceitarem um setor particular o que a lógica lhes impõe na produção de segurança. Portanto, pelo resto deste capítulo, voltarei a minha atenção para explicar o funcionamento superior de uma economia capitalista nessa área particular, uma superioridade cuja defesa lógica já foi feita até aqui, mas que resultará mais persuasiva uma vez que algum material empírico seja adicionado à análise e estudado como um problema em seu próprio escopo. Nota, a propósito, a mesma lógica que forçaria alguém a aceitar a ideia da produção de segurança pela iniciativa privada como a melhor solução economicamente ao problema da satisfação do consumidor também o força, tão logo posições ideológicas morais estejam envolvidas a abandonar a teoria política do liberalismo clássico e subir o pequeno mas decisivo degrau de onde se encontra para a teoria do libertarianismo ou anarquismo da propriedade privada. O liberalismo clássico com Ludwig von Mises como seu mais notável representante no século XX advoga um sistema social baseado no princípio da não-agressão e isso também é o que o libertarianismo advoga. Mas o liberalismo clássico quer, então, ter esse princípio resguardado por uma agência em regime de monopólio o governo o Estado isto é uma organização que não é exclusivamente dependente do apoio contratual e voluntário dos consumidores de seus respectivos serviços mas ao contrário tem o direito de unilateralmente determinar sua própria renda isto é os tributos que serão impostos sobre os consumidores a fim de realizar seu trabalho na área da produção de segurança agora por mais plausível que isso possa soar deveria estar claro que é inconsistente ou o princípio da agressão é válido o que implicaria ser o Estado monopolista privilegiado e moral ou os negócios construídos com base na agressão ou os da força e dos meios não contratuais de aquisição de recursos são válidos em cujo caso devemos abandonar a primeira teoria é impossível sustentar essas duas posições e não ser inconsistente a menos é claro que alguém apresente um princípio mais fundamental que ambas o princípio da não agressão e o direito do Estado à violência agressiva e a partir do qual estas com suas respectivas limitações relacionadas aos domínios em que são válidas possam ser logicamente derivadas entretanto o liberalismo nunca apresentou qualquer princípio de tal natureza nem jamais será capaz de fazê-lo visto que para se argumentar a favor de qualquer coisa deve-se pressupor o direito a manter-se livre da agressão dado então o fato de que o princípio da não agressão não pode ser argumentativamente contestado enquanto moralmente válido sem implicitamente se reconhecer a sua validade por força da lógica somos conduzidos a abandonar o liberalismo e a aceitar em lugar dele o seu filho mais radical o libertarianismo a filosofia do puro capitalismo que demanda que a produção de segurança seja também levada a efeito pela iniciativa privada fecha a nota como funcionaria um sistema de produtores de serviços de segurança concorrentes não monopolísticos deve estar claro desde o início que ao responder a essa questão estamos deixando o âmbito da pura análise lógica e portanto deve faltar certeza às respostas o caráter apodítico dos pronunciamentos sobre a validade da teoria dos bens públicos o problema que enfrentamos é precisamente análogo ao de perguntar como o mercado poderia solucionar o problema da produção de hambúrguer especialmente se até hoje os hambúrgueres estivessem sendo produzidos exclusivamente pelo Estado de modo que ninguém pudesse basear-se em qualquer experiência passada apenas tentativas de resposta poderiam ser formuladas ninguém poderia saber a estrutura exata da indústria do hambúrguer quantas companhias concorreriam que importância essa indústria poderia ter quando comparada a outras com que os hambúrgueres se pareceriam quantos tipos diferentes de hambúrgueres apareceriam no mercado e talvez quantos desapareceriam devido a uma falta de demanda do mercado e assim por diante ninguém poderia conhecer todas as circunstâncias e mudanças que influenciariam a própria estrutura da indústria do hambúrguer mudança nas demandas dos vários grupos de consumidores mudanças na tecnologia mudança nos preços dos vários bens que afetam a indústria direta ou indiretamente e etc deve ser destacado que embora questões similares surjam relativamente à produção privada de segurança isso de modo algum significa que nada definitivo possa ser dito assumindo-se certas condições de demanda para os serviços de segurança condições que reflitam mais ou menos realisticamente o mundo tal como ele é atualmente o que pode ser e será dito é como as diferentes ordens sociais de produção de segurança caracterizadas por diferentes limitações estruturais sob as quais tem de operar responderão diferentemente permita-se a mim primeiro analisar as especificidades da produção de segurança conduzida em regime de monopólio pelo Estado pois ao menos nesse caso pode-se obter uma ampla evidência relacionada à validade das conclusões alcançadas e então comparar esse sistema com o que poderia ser esperado se fosse substituído por um não monopolístico mesmo que a segurança seja considerada um bem público na alocação dos recursos escassos ela deve competir com outros bens o que é gasto em segurança não pode mais ser gasto em outros bens que também poderiam aumentar a satisfação do consumidor além disso a segurança não é um bem singular homogêneo mas antes consiste de numerosos componentes e aspectos não há apenas a prevenção do crime a detenção de criminosos e a execução da lei mas também há a segurança contra ladrões estupradores poluidores desastres naturais e assim por diante ademais a segurança não pode ser produzida em pedaços que possam ser fornecidos em unidades marginais em adição pessoas diferentes atribuem uma importância diferente à segurança como um todo e também há diferentes aspectos deste todo dependendo de suas características pessoais suas experiências passadas com vários fatores de insegurança e o tempo e o lugar em que as vivenciaram aqui remeto ao problema econômico fundamental da alocação de recursos escassos para usos concorrentes como pode o estado uma organização não financiada exclusivamente por contribuições voluntárias e pelas vendas de seus produtos mas antes total ou parcialmente por tributos decidir quanta segurança produzir quanto de cada um dos seus incontáveis aspectos a quem e onde prover o quanto do que a resposta é que não há nenhum meio racional para se resolver a questão do ponto de vista dos consumidores sua resposta às demandas sobre segurança devem ser consideradas arbitrárias precisamos de um policial e de um juiz ou cem mil de cada um devemos pagar-lhes mensalmente cem dólares ou dez mil dólares devem os policiais independentemente de quantos possamos ter gastar mais tempo patrulhando as ruas caçando ladrões e recuperando objetos roubados ou em espiar os participantes de crimes sem vítimas tais como prostituição uso de drogas e contrabando e ainda deveriam os juízes gastar mais tempo e energia ouvindo casos de divórcio violação de trânsito furtos assassinatos ou casos de antitrust claro todas essas questões devem de alguma maneira ser respondidas pois enquanto houver escassez e não vivermos no jardim do éden o tempo e o dinheiro gastos em uma coisa não poderão ser gastos em outra o estado também deve resolver essas questões mas sempre o façam sujeitar-se ao critério do lucro e prejuízo desse modo sua ação é arbitrária e necessariamente envolve incontáveis desperdícios por más alocações sob o ponto de vista dos consumidores independentes em grande medida dos desejos dos consumidores os produtores de segurança empregados pelo estado fazem o contrário do que aqueles gostariam eles passeiam por aí ao invés de fazer qualquer coisa e se eles trabalham eles preferem fazer o que é mais fácil ou trabalhar onde eles possam angariar poder em vez de servir aos consumidores os oficiais de polícia dirigem muito mais nas redondezas perturbam pequenos violadores do tráfico gastam montanhas de dinheiro para investigar crimes sem vítimas o que muitas pessoas não aprovariam mas uns poucos estariam dispostos a gastar o seu dinheiro em tal luta já que não são imediatamente afetadas por esses crimes ainda com respeito ao que os consumidores querem com mais urgência a prevenção dos crimes violentos isto é crimes com vítimas a apreensão e efetiva punição dos criminosos barras pesadas o resgate do objeto roubado e a garantia de compensação às vítimas dos crimes pelos agressores a polícia é notoriamente ineficiente a despeito das cada vez maiores dotações orçamentárias além disso o que quer que o policial ou juiz empregado pelo estado faça arbitrariamente como deve ser sua tendência é fazer de uma forma débil porque suas rendas são mais ou menos independentes das avaliações dos consumidores sobre seus serviços assim se observam a arbitrariedade e a brutalidade policial e a lentidão no processo judicial é notável ademais que nem o policial nem o sistema judicial oferecem aos consumidores qualquer coisa que mesmo remotamente assemelhe-se a um contrato de serviços em que sejam arrolados em termos não ambíguos quais os procedimentos que o consumidor pode esperar serem executados em uma situação específica em lugar disso ambos operam em um vácuo contratual que com o passar do tempo lhes permite mudar suas normas de procedimento arbitrariamente e isso explica o fato verdadeiramente ridículo de que a resolução de conflitos entre de um lado polícia e juízes e de outros cidadãos privados não seja atribuída a uma terceira parte mas a outro policial ou juiz que compartilha com seu empregador o governo uma das partes na disputa terceiro qualquer um que tenha as delegacias de polícia e as cortes mantidas pelo estado para não mencionar as prisões sabe quão verdadeiro é o fato de que os fatores de produção usados para nos prover segurança são super utilizados mal mantidos e imundos posto que ninguém que usa esses fatores de produção de fato tenha propriedade sobre eles ninguém pode vendê-los e apropriar-se privativamente das receitas das vendas e que as perdas e ganhos no valor incorporado ao capital usado são portanto socializadas cada um tenderá a aumentar o seu capital privado resultante do uso dos fatores a expensas de perdas no valor de capital desse modo o custo marginal tenderá progressivamente a exceder o valor do produto marginal e uma super utilização de capital irá resultar se em um caso excepcional não acontecer dessa forma e uma super utilização não se tornar aparente isso somente terá sido possível a custos que são comparativamente muito maiores que aqueles de qualquer negócio privado similar sem dúvida todos os produtos inerentes a um sistema de produção de segurança em regime de monopólio seriam solucionados de uma forma relativamente rápida uma vez que uma dada demanda por serviços de segurança se encontrasse em um mercado competitivo com sua completamente diferente estrutura de incentivos para os produtores isso não significa dizer que seria encontrado uma solução perfeita para o problema da segurança ainda haveria ladrões e assassinos e nem todo o butim seria resgatado nem todos os assassinos presos mas nos termos das avaliações dos consumidores a situação melhoraria tanto quanto a natureza do homem permitisse primeiro tão logo houver um sistema competitivo nenhum produtor poderá aumentar a sua renda sem aprimorar seus serviços ou a qualidade do produto segundo a avaliação dos consumidores além disso todos os produtores de segurança tomados em conjunto não poderiam extrapolar a importância de sua indústria particular a menos que por quaisquer razões os consumidores começassem de fato a valorizar a segurança mais altamente do que a outros bens dessa forma garantindo que a produção de segurança jamais tome lugar a expensas da não produção ou redução da produção de digamos queijo como um bem privado concorrente adicionalmente os produtores dos serviços de segurança teriam de diversificar seus produtos a um grau considerável devido a uma demanda altamente diversificada por produtos de segurança que existe entre milhões e milhões de consumidores dependentes direto do financiamento por parte dos consumidores eles iriam imediatamente prejudicar-se financeiramente caso não se adaptassem de maneira apropriada às várias necessidades dos consumidores ou às mudanças de suas necessidades e desejos assim cada consumidor exerceria uma influência direta embora pequena sobre a produção dos bens que aparecem e desaparecem do mercado de segurança ao invés de oferecer a todos um pacote de segurança uniforme uma característica da política estatal de produção uma miriade de pacotes de serviços apareceria no mercado esses serviços seriam elaborados sob medida às diferentes necessidades de segurança das diferentes pessoas levando em conta suas diferentes ocupações diferentes comportamentos de risco diferentes necessidades de proteção e de seguro e diferentes localizações geográficas e limitações de tempo mas isso está longe de ser tudo além da diversificação o conteúdo e a qualidade dos produtos também melhorariam não apenas o tratamento dispensado aos consumidores pelos empregados das empresas de segurança melhoraria imediatamente mas a atitude do eu poderia me importar menos a arbitrariedade e mesmo a brutalidade a negligência de mora atual tanto da polícia quanto dos sistemas judiciais iriam no fim das contas desaparecer dado que policiais e juízes seriam dependentes do apoio voluntário dos consumidores quaisquer ocorrências em que se verificassem maus tratos aos consumidores ou falta de urbanidade ou inépcia lhes custariam os empregos ademais a peculiaridade de a resolução de litígios entre um cliente seu parceiro de negócios ser invariavelmente confiada ao julgamento deste último iria quase que certamente desaparecer dos livros e a solução dos conflitos por árbitros independentes tornar-se o padrão a ser oferecido pelos produtores de segurança ainda mais importante para atrair e manter os clientes os produtores de tais serviços teriam de oferecer contratos que permitissem aos consumidores saberem o que estão adquirindo e que os capacitassem a levantar uma reclamação válida intersubjetivamente determinável caso o verdadeiro desempenho do produtor de segurança não atender às expectativas do contrato mais especificamente na medida em que hoje não são contratos individualizados de serviços nos quais o pagamento é feito por um consumidor para a cobertura exclusiva de seus próprios riscos mas são antes contratos de seguros nos quais é necessário englobar os riscos próprios do contratamento com os de outras pessoas contrariamente à atual prática estatista tais contratos quase certamente não mais conteriam qualquer esquema redistributivo neles embutido a favorecer um grupo de pessoas a expensas de outras de outro modo se qualquer pessoa houvesse tido a sensação de que o contrato a ela oferecido prévia o pagamento das necessidades e riscos peculiares de terceiros fatores de possível insegurança isto é que ela não consideraria aplicáveis ao seu próprio caso ela simplesmente rejeitaria a assinatura do mesmo ou cessaria seus pagamentos mas quando tudo isso é dito a seguinte questão invariavelmente aparece um sistema competitivo de produção de segurança não iria necessariamente resultar em um permanente conflito social caos e anarquia várias respostas podem ser apresentadas a essa questão primeiro deve-se notar que tal impressão não estaria de jeito nenhum em acordo com a evidência empírica histórica sistema de cortes concorrentes tiveram existência em vários lugares exemplo na antiga Irlanda ou no tempo da Liga Anseática antes da chegada do moderno Estado-nação e tanto quanto sabemos elas funcionaram muito bem julgada pela então existente taxa de crimes crimes per capita a polícia privada no então chamado Velho Oeste e que incidentalmente não era tão selvagem quanto os filmes sugerem era relativamente mais bem sucedida que a atual polícia mantida pelo Estado envolvendo a experiência e exemplos contemporâneos milhões e milhões de contratos internacionais existem até hoje contratos de comércio e de viagem e certamente parece um exagero dizer por exemplo que nestes há mais fraude mais crimes mais quebras de contrato do que nas relações domésticas e isso deve-se notar sem haver um grande monopolístico produtor da segurança e legislador finalmente não deve ser esquecido que mesmo hoje um grande número de países há vários produtores de segurança privada que trabalham paralelamente ao Estado investigadores privados detetives de seguros e árbitros privados seu trabalho parece confirmar a tese de que eles são mais bem sucedidos na solução de conflitos sociais do que seus rivais públicos contudo essa evidência histórica é muito sujeita à objeção em particular quando se trata de saber se qualquer informação geral pode ser extraída dela ainda assim existem também razões sistemáticas porque tal receio expresso pela questão não é bem fundamentado por mais paradoxal que pareça o estabelecimento de um sistema competitivo de produtores de segurança implica erigir uma estrutura de incentivos institucionalizada para produzir uma ordem da lei e da sua aplicação que incorpore o mais alto grau de consenso relativo à questão da resolução de conflitos tal estrutura tenderá a gerar antes menos do que mais protestos e conflitos sociais do que ocorreria sob auspícios monopolísticos para entendermos esse paradoxo é necessário olhar com mais atenção a única típica situação que preocupa o cético e que permite a ele acreditar na virtude superior de uma ordem monopolisticamente organizada de produção de segurança quando surge um conflito entre A e B ambos são defendidos por diferentes companhias e as companhias não podem chegar imediatamente a um acordo com relação à validade das reclamações conflitantes trazidas por seus respectivos clientes nenhum problema existiria se algum acordo fosse alcançado ou se ambos os clientes fossem contratados por uma e mesma companhia pelo menos então o problema não diferiria de forma alguma do que emerge sob o monopólio estatal tal situação não iria sempre terminar em tiroteio isso é altamente improvável primeiro porque qualquer batalha violenta entre as companhias seria custosa e arriscada em particular se essas companhias tivessem alcançado um tamanho respeitável o que em primeiro lugar lhes seria importante para transmitirem a imagem de efetivas garantidoras de segurança aos seus potenciais clientes de forma mais importante sob um sistema competitivo com cada companhia dependendo da continuação dos pagamentos voluntários pelos consumidores qualquer batalha teria de ser deliberadamente apoiada por cada cliente de ambas as companhias se houvesse apenas uma única pessoa que retirasse seus pagamentos por não se convencer de que uma batalha seria necessária no conflito particular em questão haveria uma imediata pressão econômica sobre a companhia para que ela buscasse uma solução pacífica para o conflito consequentemente qualquer produtor competitivo de segurança seria extremamente cauteloso quanto a engajar-se em medidas violentas para a solução de conflitos em vez disso na medida em que a solução pacífica de conflitos seja o que os consumidores queiram cada produtor de segurança percorrerá as maiores distâncias para promovê-la aos seus clientes e estabelecerá de antemão para que todos saibam quais os processos de arbitragem que estaria disposto a submeter a si e a seus clientes em caso de um desacordo quanto a avaliação das reivindicações conflitantes e como tal esquema só poderia parecer válido aos clientes de diferentes firmas enquanto houvesse acordo entre eles com a relação a tais medidas arbitrárias naturalmente se desenvolveria um sistema legal de governo das relações entre as companhias o qual fosse universalmente aceitável pelos clientes de todos os produtores de segurança concorrentes além disso a pressão econômica para gerar normas representantes de um consenso sobre como se deveria lidar com os conflitos seria de ainda maior alcance sob um sistema competitivo os árbitros independentes aos quais seria confiada a tarefa de encontrar soluções pacíficas dependeriam do apoio continuado das duas companhias em disputa na medida em que as companhias poderiam selecionar e de fato selecionariam diferentes juízes caso qualquer uma delas estivesse suficientemente insatisfeita com o resultado do trabalho de arbitragem assim esses juízes viveriam sobre pressão para encontrar soluções aos problemas a eles encaminhados aos quais fossem desta vez não quanto aos aspectos procedimentais da lei mas quanto ao seu conteúdo aceitáveis a todos os clientes das firmas envolvidas de outra maneira uma ou todas as companhias poderiam perder os seus clientes o que induziria tais firmas a procurar diferentes árbitros na próxima vez que necessitassem mas não seria possível para uma firma de produção de segurança sob um sistema competitivo vir a se tornar uma companhia fora da lei isto é uma firma que financiada por seus clientes iniciasse agressão contra o trem não há certamente nenhuma maneira de negar que isso pode ser possível embora novamente deva-se enfatizar que aqui estamos no campo da ciência social empírica e que ninguém poderia saber isso com certeza no entanto é falaciosa a implicação tácita de que a possibilidade de uma firma de segurança vir a se tornar uma companhia fora da lei de alguma forma indica uma severa deficiência na filosofia e na economia de uma ordem social puramente capitalista primeiro devemos relembrar que qualquer qualquer sistema social e uma ordem estatista socialista não menos que uma economia puramente capitalista é dependente para a continuação de sua existência da opinião pública e que um dado estado da opinião pública a todo tempo delimita o que pode ou que não pode ocorrer bem como o que é mais ou menos provável de acontecer o vigente estado da opinião pública na Alemanha ocidental por exemplo torna altamente improvável ou mesmo impossível que um sistema estatista socialista do tipo soviético possa ser imposto sobre o público germânico ocidental a falta de apoio público para um tal sistema iria condená-lo a falência e fazê-lo entrar em colapso é até mesmo mais improvável que qualquer tentativa de impor uma ordem do tipo soviético pudesse esperar algum dia ser bem sucedida entre os americanos dada a opinião pública americana então para que possamos ver o problema das companhias fora da lei corretamente a questão acima deve ser elaborada da seguinte forma comprovável é que qualquer evento assim ocorra em uma dada sociedade com seu estado específico da opinião pública formulada dessa maneira torna-se claro que a resposta teria de ser diferente para sociedades diferentes para algumas caracterizadas pelas ideias socialistas profundamente entranhadas no público haveria uma grande probabilidade de haver uma reemergência de companhias agressoras e para outras sociedades haveria uma chance menor de isso acontecer mas então o prospecto de um sistema competitivo de produção de segurança em qualquer caso seria melhor ou pior do que o da continuação de um sistema estatal deixe-nos olhar por um momento para os Estados Unidos dos dias atuais assuma que por um ato legislativo o estado tem abolido seu direito de prover segurança com fundos provenientes de impostos e que um sistema competitivo de produção de segurança tenha sido introduzido dado o estado da opinião pública comprovável seria então que produtores fora da lei surgissem e o que aconteceria se eles viessem mesmo a existir evidentemente a resposta dependeria das reações do público a essa mudança de situação portanto a primeira resposta àqueles que contestam a ideia de um mercado privado de segurança teria de ser esta e quanto a você qual seria a sua reação o seu medo das companhias fora da lei significa então que você contrataria um produtor de segurança que tenha promovido a agressão contra o trem e sua propriedade e que você continuaria a financiá-lo mesmo que ele o tivesse feito certamente o crítico ficaria mudo ante a esse contra-ataque mas mais importante que isso é o desafio sistemático implicado nesse contra-ataque pessoal evidentemente a mudança descrita na situação implicaria uma mudança na estrutura de custo-benefício que qualquer um teria de encarar uma vez que tivesse de tomar tais decisões antes antes da introdução de um sistema competitivo de produção de segurança era legalmente permitido participar da agressão do estado e apoiá-la agora tal atividade seria ilegal portanto dada a consciência de um indivíduo que faz cada decisão tornar-se mais ou menos custosa isto é mais ou menos em harmonia com seus próprios princípios de comportamento correto o apoio a uma firma engajada na exploração de pessoas que não desejam financiar deliberadamente suas ações será mais custoso que antes dado esse fato devemos assumir que o número de pessoas inclusive até mesmo aquelas pessoas que de outro modo teriam prontamente prestado seu apoio ao estado queriam agora aplicar o seu dinheiro no financiamento de firmas comprometidas com o negócio honesto iria aumentar onde quer que essa experiência social fosse tentada em contraste o número de pessoas ainda comprometidas com a política de exploração de obter ganhos à custa de outrem iria cair o quão drástico esse efeito seria dependeria com certeza do estado da opinião pública no exemplo em mãos os estados unidos onde a teoria natural da propriedade é extremamente disseminada e aceita como uma ética privada sendo a filosofia libertária essencialmente a ideologia sobre a qual o país foi fundado e que o levou à altura que alcançou o efeito iria naturalmente ser particularmente pronunciado conformemente as firmas de produção de segurança comprometidas com a filosofia de proteção e execução da lei libertária iriam atrair a maior quantidade de apoio público e assistência financeira e embora possa ser verdade que algumas pessoas e entre elas especialmente aqueles que lucravam com a ordem antiga possa manter seu apoio a uma política de agressão é bastante improvável que elas seriam suficientes em número e poder financeiro para ser bem sucedidas em tal mister antes o provável resultado seria que as companhias honestas desenvolveriam a força necessária sozinhas ou em esforço combinado e apoiadas nesse esforço por seus clientes voluntários para verificar qualquer emergência de produtores fora da lei e destruí-los onde e quando quer que viessem a ter existência Capítulo 2 A Economia e a Sociologia da Tributação Bem como indica o título do capítulo tenho estabelecido para mim mesmo dois objetivos primeiramente desejo explicar os efeitos econômicos gerais da tributação esta parte do capítulo representa uma análise praxeológica da tributação e como tal não se deve esperar que vá muito além do que já tem sido dito por outros economistas mais originalidade pode ser encontrada na segunda parte onde tentarei responder a seguinte questão por que existe a tributação e por que sempre há mais tributos responder a essas questões não é tarefa da teoria econômica mas de interpretações e reconstruções praxeologicamente instruídas e sociológica ou historicamente delimitadas sendo que a princípio existe muito mais espaço para especulação neste ramo da investigação intelectual primeiro dizer que não há nada de novo a ser declarado com relação aos efeitos econômicos da tributação não é o mesmo que dizer que o que eu é não seja novidade para muitos de fato após inspecionar inúmeros livros texto econômicos tenho observado que o que eu tenho a dizer é novidade para a maioria dos estudantes de economia e economistas dos dias de hoje embora esses textos lidem com os efeitos econômicos da tributação como um todo além de uma apresentação puramente descritiva dos vários esquemas tributários e de seu desenvolvimento histórico são quase completamente silentes sobre quais são os efeitos gerais da tributação além disso o que esses textos dizem em suas discussões sobre o problema da incidência tributária quanto aos efeitos econômicos de formas específicas de tributação é invariavelmente falho entretanto esse estado de coisas meramente reflete um processo de degeneração intelectual há mais de 150 anos atrás quase tudo o que pode ser compreendido hoje sobre economia de tributação tinha sido correta e convincentemente estabelecida por um proeminente personagem da história da economia Jean-Baptiste Sei em seu tratado sobre economia política em contraste com os autores atuais que alocam a discussão da tributação a locais arbitrários dentro da arquitetura geral de seus livros desde o início Sei localiza o fenômeno sob o título geral sobre o consumo da riqueza ele então infalivelmente identifica e explica a tributação como um ataque e uma punição sobre a aquisição e produção de propriedade o que necessariamente leva a uma redução na formação de riqueza incorporada em tal propriedade e uma redução do padrão geral de vida Sei diz abre citação é um evidente absurdo fingir que a tributação contribui para a riqueza nacional através da absorção de parte da produção nacional e que enriquece a nação ao consumir parte de sua riqueza tributação é a transferência de uma porção dos produtos nacionais das mãos dos indivíduos para as mãos do governo com o propósito de ser aplicada em despesa ou gasto público qualquer que seja a denominação que carregue imposto contribuição encargo exação auxílio subsídio garantia ou doação é virtualmente um ônus imposto sobre os indivíduos seja num caráter separado seja num corporativo pelo poder do governante atual para o propósito de suprir-lhe o consumo que ele possa entender necessário fazer as suas expensas em resumo uma imposição em sentido literal fecha a citação já que tais reflexões fundamentais parecem ter sido esquecidas ou pelo menos não mais aparentam obviedade nos dias atuais permita-se como minha primeira tarefa apresentar novamente um relato e uma explicação praxeológica para o argumento central de sei e sua validade e ao fazê-lo refutar alguns contra-argumentos populares que reivindicam poder demonstrar que a tributação necessariamente não obstrui a formação de propriedade e riqueza à luz desta explanação geral demonstrarei então a falácia lógica fundamental nos livros texto-padrões sobre incidência tributária que a tributação antes e acima de tudo é e deve ser entendida como um meio para a destruição da propriedade e formação de riqueza deriva de uma simples análise lógica do significado da tributação tributação é uma transferência coercitiva e não contratual de um determinado patrimônio físico hoje principalmente mas não exclusivamente dinheiro e do valor nele incorporado de uma pessoa ou grupo de pessoas que por primeiro mantinham esses bens e que com eles podiam produzir alguma receita para outros que agora os possuem e que portanto deles derivam uma receita como chegaram esses bens às mãos dos proprietários originais descartando-se que isso possa ter sido resultado de um outro ato anterior de tributação e observando-se que podem ser tributados apenas os bens que ainda não foram consumidos ou cujo valor não tenha se exaurido por intermédios de atos de consumo um coletor de impostos não leva o lixo de outro homem mas sim os seus bens ainda valiosos três e somente três possibilidades existem eles chegam às mãos de uma pessoa ou por esta ter percebido certos bens dados pela natureza como escasso e portanto tê-los possuído antes que qualquer outro fizesse ou por tê-los produzido por meio de seu trabalho sobre esses bens naturais previamente apropriados ou por meio de aquisição voluntária e contratual de um dono ou produtor anterior somente por meio desses tipos de atividade é que alguém se torna capaz de adquirir e acumular bens com valor e portanto tributáveis atos de apropriação original tornam algo que ninguém antes tinha percebido como uma possível fonte de renda em um ativo provedor de renda atos de produção são por sua natureza designados para a transformação de um bem menos valioso em outro de maior valor e toda troca contratual relaciona-se à mudança e ao direcionamento de haveres específicos das mãos daqueles que os valorizam menos para aqueles que os valorizam mais disso se segue que qualquer forma de tributação significa uma redução de renda que uma pessoa possa esperar da apropriação original da produção ou do contrato já que essas atividades requerem um emprego de meios escassos no mínimo o tempo e o uso do seu próprio corpo que poderiam ser usados para consumo ou lazer para essas pessoas o custo de oportunidade é aumentado a utilidade marginal da apropriação da produção e do contrato é diminuída e a utilidade marginal do consumo e lazer aumentada conformemente haverá uma tendência para uma mudança daquelas para estas atividades portanto ao coercitivamente transferir valor dos ativos ainda não consumidos de seus produtores no sentido mais amplo do termo incluindo apropriadores e contratantes a pessoa que não os produziram a tributação não é somente uma punição sobre o consumo sem nenhum efeito sobre os esforços produtivos é também um assalto sobre a produção enquanto meio único de prover e possivelmente aumentar a renda futura e o gasto em consumo ao diminuir o valor presente dos esforços produtivos de valor direcionados para o futuro a tributação aumenta a taxa efetiva de preferência temporal isto é a taxa de juros originários e por conseguinte conduz a uma diminuição do período de produção e provisão e assim exerce uma influência inexorável ao empurrar a humanidade na direção de um modo de vida baseado na coleta para consumo imediato apenas aumente suficientemente a tributação e terá a humanidade reduzida ao nível das feras animais bárbaras por mais direto que esse raciocínio possa parecer há certo número de objeções populares levantadas contra ele por exemplo do lado dos economistas que falsamente concebem a economia como uma ciência empírica que não produz senão explicações hipotéticas que invariavelmente devem ser testadas contra as evidências empíricas para que possam ser validadas analogamente ao que ocorre nas ciências naturais o seguinte argumento é frequentemente ouvido empiricamente tem sido observado repetidamente que um aumento do nível de taxação foi na verdade acompanhada por um aumento não uma queda no PIB ou noutros índices de produção ou produtividade portanto o raciocínio posto acima com quanto plausível deve ser considerado empiricamente inválido de fato alguns empiristas desse tipo vão mais adiante e fazem a defesa mais forte de que a tributação na verdade ajuda a aumentar o padrão de vida tal como evidenciado pelo fato de que alguns países que antes tiveram reduzido o padrão de vida e baixa carga tributária agora desfrutam de uma riqueza muito maior com tributos também mais altos ambas as objeções são simplesmente confusas a experiência não pode bater a lógica e as interpretações de evidência observáveis que não se alinham às leis do raciocínio lógico não são refutações a elas e sim ao sinal de uma mente confusa ou deveria alguém aceitar o relato da observação de uma outra pessoa de que vira um pássaro que era vermelho e ao mesmo tempo não era vermelho como a refutação da lei da contradição em vez de tê-lo como o pronunciamento de um idiota com relação a tese mais forte ela não é nada mais do que uma bela ilustração da sempre tão atrativa falácia post hoc ergo propert hoc do fato de que os eventos correlacionados da alta tributação e da riqueza foram observados após os eventos relacionados a baixa tributação e a pobreza foi inferido que o aumento da tributação aumenta a riqueza todavia raciocinar dessa forma seria tão convincente quanto o argumento justamente ridicularizado por sei de que se podem observar pessoas ricas consumindo mais que as pobres e que logo seu alto nível de consumo deve ser a causa responsável pelo fato de serem ricas assim como se infere do significado de consumo que isso é impossível e que ao contrário os ricos não são ricos por causa de seu alto nível de consumo mas por conta da prévia abstenção ao consumo e do engajamento em atividades produtoras de valor da mesma forma se infere do significado da tributação que a humanidade não pode prosperar por causa de uma alta carga tributária mas sim apesar dela a tese mais fraca de que a experiência desmentiria qualquer reivindicação de que toda a relação entre a tributação e a produtividade é necessariamente negativa é também falaciosa o raciocínio praxeológico apresentado acima de nenhuma forma exclui o que os economistas empiristas falsamente interpretam como uma refutação nessa primeira discussão chegou-se a conclusão de que o efeito da tributação é uma redução relativa na produção de ativos valiosos isto é uma redução quando comparada com o nível de produção que seria alcançado caso não houvesse nenhuma tributação ou se tal tributação não tivesse sido aumentada nada foi dito ou implicado com respeito ao nível absoluto de produção dos ativos valiosos de fato o crescimento absoluto do PIB por acaso não apenas é compatível com a nossa análise praxeológica anterior como pode até mesmo ser visto como um fenômeno perfeitamente normal na medida em que avanços na produtividade são possíveis e de fato acontece se tem sido possível por meio de melhorias tecnológicas obter-se uma produção maior com a mesma quantidade de fatores de produção em termos de custo ou uma produção fisicamente idêntica com uma redução nesses custos então a coincidência do aumento da tributação com o aumento da produção de ativos valiosos pode ser qualquer coisa menos uma surpresa contudo isso não afeta minimamente a validade do que tem sido enunciado sobre empobrecimento relativo resultante da tributação com dado estado de conhecimento tecnológico embora isso possa mudar com o tempo e sendo a tributação o que ela é uma punição pelos esforços produtores de valor o nível da produção realizada deve ser menor do que o que seria obtido com o mesmo conhecimento e uma menor ou nenhuma tributação aqui os estudos estatísticos estão completamente fora da questão não podem ser usados nem para reforçar nem para enfraquecê-la uma outra objeção teórica que goza de alguma popularidade é a de que a imposição ou aumento dos tributos conduz a uma redução da renda derivada dos ativos tributados de que essa redução aumenta a utilidade marginal marginal de tais ativos quando comparados com o que pode ser derivado de outras formas de atividade e de que portanto ao invés de diminui-la a tributação na verdade aumenta a tendência de engajamento na produção para o caso usual de tributar os ativos em dinheiro isso significa dizer que os tributos reduzem a renda monetária o que aumenta a utilidade marginal do dinheiro e isto por sua vez aumenta o incentivo a obter retornos monetários esse argumento para deixar claro é perfeitamente verdadeiro até onde chega entretanto é um equívoco acreditar que ele faça qualquer coisa para invalidar a tese do empobrecimento relativo que eu desenvolvi primeiramente para se deixarem as coisas claras deve-se notar que mesmo se fosse verdade como aparenta sugerir o argumento a pouco apresentado embora falsamente como veremos que a tributação aumentada não leva uma produção relativamente menor de ativos valiosos produzidos uma vez que impunciona um aumento proporcional no ânimo de trabalhar ainda permanece verdade que a renda dos indivíduos produtores de valor terá caído mesmo que eles mantenham a produção tal como no estado anterior só poderão fazer isso a custa de mais tempo de trabalho do que o do anterior já que quaisquer despesas de trabalho adicionais implicam deixar de lado lazer ou consumo lazer ou consumo que de outro modo poderiam ser apreciados com a mesma quantidade dos bens produzidos seu padrão de vida geral deverá estar menor agora torna-se visível porque a assunção de que a tributação pode deixar a produção de bens valiosos inalterada e restringir exclusivamente o consumo é fatalmente falsa se a tributação reduz a renda de alguém o que inclui a derivada do consumo presente e do lazer e dado o fato universal da preferência temporal ou seja de que os agentes humanos invariavelmente preferem bens presentes a bens futuros de que o consumo contínuo é inevitável e de que eles só podem iniciar processos de produção mais longos e indiretos caso uma provisão na forma de bens de consumo tiver sido feita para o tempo de espera correspondente até o fim da produção disso necessariamente se segue que a taxa efetiva de preferência temporal de uma pessoa deve ser aumentada por esse mesmo ato a desutilidade da espera deve ter sido aumentada e que ela terá de diminuir a extensão da estrutura da produção quando comparada àquela que de outra maneira ela teria escolhido por consequente sua produção de ativos valiosos disponíveis em datas futuras terá de ser menor do que seria de outro modo com uma tributação menor ou inexistente sua renda teria sido maior e dada a sua preferência temporal qualquer que seja a qualquer tempo ele teria investido em processos de produção mais longos como consequência sua produção de ativos valiosos futuros teria sido relativamente maior o erro da tese de que a tributação pode ter um efeito neutro na produção reside no fato de que a preferência temporal não é levada em consideração o presente argumento sob escrutínio está suficientemente correto ao apontar que a tributação implica um sinal duplo de incentivos de um lado o efeito da substituição trabalhando a favor do consumo e lazer e contra o trabalho e de outro o efeito da renda de aumentar a utilidade marginal dos ativos tributados contudo é errôneo interpretar isso de uma forma simplista como uma mescla de sinais contraditórios um a favor e outro contra o trabalho de modo que não se possa então declarar nada de natureza categórica relativamente aos efeitos da tributação sobre a produção e que a questão sobre se a tributação causa ou não uma produção maior ou menor dos ativos valiosos deve ser concebida como integramente empírica porque de fato o sinal da tributação não é de todo contraditório uma vez que tem sido reconhecido como sendo dirigido a pessoas cujas ações estão invariavelmente atidas a sua preferência temporal para tais agentes não existe só a alternativa entre trabalhar e não trabalhar mas também aquela entre produzir um ativo valioso segundo meios mais ou menos consumidores de tempo invariavelmente eles devem escolher também entre obter um ativo rápido e diretamente com pouco tempo de espera envolvido mas ao preço de ter que recorrer a métodos de produção menos eficientes o famoso exemplo do pescador que decide usar suas mãos nuas para a captura dos peixes para obtê-los mais rapidamente do que por meios mais indiretos de produção ou obtê-lo por meios mais produtivos mas então tendo de esperar mais por eles para colher seus frutos o pescador que atraído por retornos futuros maiores decide suportar um tempo de esfera maior e por primeiro tece uma rede entretanto dadas essas escolhas a mensagem da tributação é completamente sem ambiguidade e inequívoca e já não pode haver nenhuma dúvida sobre se o efeito de substituição deve ser pensado como a dominar sistematicamente qualquer efeito de renda se não há apenas a opção entre ter algo ou não tê-lo mas também é de ter menos de algo em breve ou mais desta coisa depois a dupla mensagem enviada por meio da tributação é facilmente integrada e traduzida em uma só reduzir o tempo de espera encurtar os métodos indiretos de produção ao fazer isso os ativos valiosos serão obtidos mais cedo de acordo com a utilidade marginal aumentada desses ativos simultaneamente ao reduzir o tempo de espera mais espaço será dado para o lazer de acordo com sua utilidade marginal aumentada ao reduzir a demora dos métodos indiretos de produção os dois sinais aparentemente contraditórios contam juntos contrariamente a qualquer reivindicação de um efeito sistematicamente neutro da tributação sobre a produção a consequência de qualquer encurtamento dos métodos indiretos de produção é uma produção diminuída o preço que invariavelmente deve ser pago pela tributação e por cada aumento da tributação é uma produtividade coercitivamente diminuída que por seu turno reduz o padrão de vida em termos de ativos valiosos produzidos para o consumo futuro cada ato de tributação necessariamente empurra os processos de produção antes altamente capitalizados na direção de uma existência baseada na coleta para consumo imediato não é difícil ilustrar a validade dessas conclusões se se considerar o caso a todos familiar da tributação sobre os ativos em dinheiro tais ativos são adquiridos e mantidos somente porque eles podem comprar outros ativos em datas futuras eles não têm absolutamente nenhum valor intrínseco próprio de uso como é o caso do papel moeda de curso forçado ou tal valor de uso é insignificante comparado com o valor de troca como no caso do padrão ouro onde o dinheiro também tem embora pequeno valor como commodity antes o valor atribuído a eles deve-se ao seu futuro poder de compra ainda que o valor do dinheiro consista em representar outros ativos valiosos futuros os efeitos da tributação sobre o dinheiro tornam-se claros imediatamente de maneira mais importante enquanto aumenta a utilidade marginal do lazer ou do consumo essa tributação aumenta a utilidade marginal desses ativos futuros essa mudança na constelação dos incentivos se traduz para um agente em mais tentativas de obter esses ativos mais rapidamente em processos de produção que consumam menos tempo os únicos processos de produção agora que são sistematicamente menores do que os que obtêm ativos futuros indiretamente através da aquisição prévia de dinheiro são aqueles que os adquirem por meio de trocas diretas portanto a tributação implica que o escambo substituirá progressivamente o método de produção indireto mais demorado das trocas monetárias porém uma vez mais recorrer progressivamente ao escambo é uma regressão a barbárie e ao primitivismo econômico foi precisamente porque a produção para propósitos de escambo rendia uma produção extremamente pequena que a humanidade com efeito evoluiu desse estágio de desenvolvimento e saindo dele ampliou e recorreu cada vez mais a um sistema de produção para fins de troca indireta que embora requeira um período de espera maior produz um retorno muito maior de ainda mais ativos e tipos diferentes que o uso do dinheiro pode trazer cada ato de tributação significa forçar um degrau para trás nesse processo reduz a produção diminui a extensão da divisão do trabalho e leva a uma redução na integração econômica e social que como se pode notar jamais teria se tornado globalizada se não fosse pela instituições das trocas monetárias indiretas além disso a tendência geral em direção aos mecanismos de troca direta em lugar da troca indireta causada por cada confisco coercivo de dinheiro também tem consequências altamente importantes com relação aos próprios métodos de obter dinheiro bem como no caso dos ativos não monetários o aumento na utilidade marginal do dinheiro juntamente com o do consumo de lazer também torna relativamente mais atraente adquirir dinheiro por meios que consumam menos tempo ao invés de adquiri-lo através de esforços produtores de valor isto é dentro da estrutura das trocas mutuamente benéficas a tributação eleva o incentivo de adquiri-lo mais rápida e diretamente sem ter de recorrer a tais métodos tediosamente indiretos de produção e contrato por um lado isso significa que se tentará mais frequentemente aumentar os próprios ativos em dinheiro simplesmente escondendo-os do fisco por outro lado emergirá uma tendência crescente de buscar dinheiro por meios coercivos seja na forma ilegal chamada de roubo seja legalmente participando do jogo chamado política tendo completado essa análise econômica geral dos efeitos da tributação que os autores de livros textos de economia de hoje tipicamente preferem não abordar de forma alguma permita-me abordar o que eles tipicamente falam sobre os efeitos da tributação sob um regime de incidência tributária à luz de nossa análise anterior será fácil detectar a falha fatal contida em tais considerações de certo que se possa incorrer por precipitação em erro ao lidar com especificidades por não ter se preocupado antes em estudar as bases dificilmente pode causar surpresa o pensamento padrão sobre o problema da incidência tributária mais frequentemente exemplificado pelo caso de um imposto sobre o consumo ou sobre vendas segue desta forma suponha que um imposto sobre consumo ou sobre venda seja instituído quem deve arcar com isso? é reconhecido e eu não tenho obviamente nenhuma intenção de contestar a validade disto que em certo sentido não pode haver nenhuma dúvida de que os consumidores devem arcar com os ônus e invariavelmente o fazem porque não importa quais sejam as consequências específicas de tal ou qual tributo sempre será o caso de os consumidores terem de pagar um preço maior pelos mesmos bens e seu padrão de vida ser prejudicado por causa disso ou o caso de os tributos imporem custos maiores sobre os produtores e os consumidores serem então punidos por uma menor produção contudo e é nisto que nós temos de discordar agudamente alega-se que se a imposição de um tributo prejudica ou não daquela forma os consumidores e desta forma os produtores é uma questão empírica e a resposta a ela depende da elasticidade da demanda para os produtos tributados se a demanda é suficientemente inelástica então os produtores irão transferir toda a carga para os consumidores na forma de preços mais elevados se ela é altamente elástica então os produtores terão de absorver os tributos na forma de maiores custos de produção e se alguma seção da curva de demanda é inelástica e a outra elástica sendo este alegado o caso empiricamente mais frequente então a carga de alguma maneira terá de ser dividida sendo uma parte dela transferida aos consumidores e a outra suportada pelos produtores o que está errado nesse tipo de argumento embora esteja assentado em termos diferentes daqueles usados em minha primeira análise dificilmente se pode falhar em observar que ele meramente renuncia em um nível de discussão um pouco mais específico o que já foi demonstrado como falso sobre uma abordagem mais geral a tese de que os tributos podem ou não reduzir a produção de que não há nenhuma conexão necessária entre os tributos e a produção e de que deve ser considerado empiricamente possível que o tributo possa afetar exclusivamente o consumo enquanto a produção mantém-se intacta assumir como os livros textos de contabilidade da incidência de tributos ou fazem que os impostos podem ser aumentados total ou parcialmente sobre os consumidores é simplesmente dizer que um tributo não pode afetar negativamente a produção porque se fosse possível transferir qualquer quantidade de um tributo para os consumidores aquela quantidade representaria um não tributo da produção mas exclusivamente de consumo para refutar a típica análise dos livros texto poder-se-ia simplesmente voltar a nossa discussão anterior que resultou na conclusão de que qualquer tributo imposto sobre as pessoas constrangidas pela preferência temporal deve afetar negativamente a produção acima e além de quaisquer consequências negativas que ele venha a implicar para o consumo entretanto escolherei aqui uma rota um pouco diversa do argumento para chegar essencialmente ao mesmo ponto e portanto estabelecer a tese mais específica de que nenhuma quantidade de qualquer tributo que seja pode ser transferida para os consumidores assumir o contrário é assumir algo manifestamente impossível o absurdo da doutrina da transferência dos tributos torna-se claro tão logo se tenta aplicá-lo ao caso de um único agente que continuamente age em ambos os papéis tanto de produtor quanto de consumidor para tal produtor consumidor a doutrina equivale a esta proposição se ele se defronta com o aumento dos custos para a abstenção de algum bem futuro isto é um aumento que ele mesmo percebe como o evento que aumenta os custos então ele transfere esses custos maiores para ele mesmo de tal maneira que ele responde atribuindo um valor correspondentemente maior ao bem a ser obtido resgatando com isso na sua antiga margem de lucro e assim o seu papel como produtor restará intacto e sem prejuízo sendo que os necessários ajustes restritivos recairão exclusivamente sobre o seu papel de consumidor ou formulada ainda mais drasticamente na medida em que se levam em conta seus esforços produtores de valor um tributo não provoca nenhuma diferença para um indivíduo porque ele assim começa a desejar o bem a ser produzido de forma correspondentemente maior o raciocínio claro revela que o que gera esse absurdo é uma confusão conceitual fundamental a doutrina da transferência surge ao não se reconhecer que na análise deve-se assumir que a demanda é dada e que isso deve ser assumido porque de fato ela é dada em qualquer momento qualquer análise que perca isto de vista torna-se falha porque se assumir que a demanda possa se modificar em tudo pode ser possível a produção pode aumentar diminuir ou permanecer inalterada se só um produtor de chá e o chá é tributado e se é assumido que a demanda por chá aumenta simultaneamente então naturalmente é possível que as pessoas estejam agora dispostas a pagar um preço maior que o anterior pelo chá porém isso obviamente não é uma transferência do tributo mas sim o resultado de uma mudança na demanda pressentir essa possibilidade como uma consequência da incidência tributária é puro absurdo trata-se na verdade de uma análise da questão inteiramente diferente de como os preços são afetados por mudanças na demanda e não tem nada a ver com os efeitos da tributação a confusão aqui é tão grande quanto a que ocorreria se encontrássemos alguém que refutasse o enunciado que diz que uma maçã somada a outra fazem duas ao dizer não eu acabei de dicionar uma outra maçã e olhem não há duas mas três maçãs aqui é difícil se safar com um tal absurdo em matemática em economia uma doutrina não menos absurda é a ortodoxia todavia se se está logicamente comprometido a assumir que a demanda seja dada sempre que se tente responder a questão de se o tributo pode ou não ser transferido adiante todo tributo deve ser interpretado como um evento que afeta exclusivamente o lado do produtor ele reduz os suprimentos à disposição dos produtores qualquer outra conclusão acarretaria uma negação do que se tem assumido desde o início que um tributo foi de fato imposto e percebido como tal pelos produtores dizer que apenas a curva da oferta é modificada quando um tributo é extraído enquanto a curva da demanda permanece a mesma de antes é dizer nada mais que toda a carga tributária deve de fato ser absorvida pelos produtores para deixar claro uma mudança da curva de oferta para a esquerda causaria o aumento dos preços e os consumidores naturalmente seriam prejudicados por ter de pagar preços maiores e por só serem capazes de obter uma quantidade menor de bens a esses preços no entanto cumpre lembrar jamais se duvidou de que os consumidores sejam invariavelmente prejudicados pelos tributos é claro mas é um equívoco pensar que esse preço mais alto significa uma transferência da carga tributária dos produtores aos consumidores em vez disso os consumidores são prejudicados não apenas pelo dano causado aos produtores que a despeito dos preços maiores atribuídos aos seus suprimentos devem suportar os ônus deve-se se perguntar porque se o empreendedor pudesse de fato transferir qualquer quantidade da carga tributária de si para os consumidores ele já não teria feito isso ao impor voluntariamente um tributo sobre si mesmo em vez de esperar pelo imposto verdadeiramente coercivo ser instituído a resposta é clara a qualquer tempo ele é restringido em sua atividade de estipular o preço pela demanda real dada o preço estabelecido por qualquer empreendedor é ajustado conforme a expectativa de que um preço maior que o atual fixado poderia resultar em uma renda total menor de outro modo se ele esperasse que um preço mais alto fosse-lhe trazer uma receita total maior ele aumentaria o preço tão logo um empreendedor espere que a demanda seja inelástica dentro de qualquer faixa de preço sob considerações ele tirará vantagem disso e escolherá o maior preço ele para de aumentar os preços e mantém um preço específico porque suas expectativas são revertidas e ele espera que seja elástica a curva de demanda acima daquele preço essas expectativas com respeito a porções inelásticas e elásticas da curva de demanda não são em absoluto modificadas se o empreendedor defronta-se com um imposto tanto antes como agora ele espera que maiores preços causem perdas na receita portanto é obviamente fora de questão argumentar que ele poderia escapar da carga do tributo na verdade se como uma consequência da redução dos suprimentos o preço agora se eleva esse movimento ascendente deve estar numa seção elástica da curva de demanda e o empreendedor deve então assumidamente pagar o preço total disso na forma de um rendimento reduzido qualquer outra conclusão é logicamente falha somente se o empreendedor esperasse uma mudança na demanda ocorrendo simultaneamente com a tributação é que ele poderia modificar seu preço sem incorrer em perdas se ele espera que a demanda aumente por exemplo de modo que haja agora uma reação antes inelástica do que elástica da curva de demanda acima do preço em elevação ele será capaz de aumentá-lo sem punição novamente isso não é uma transferência tributária isso é uma demanda aumentada o imposto não tem nada que ver com tais mudanças de preços em qualquer caso o imposto deve ser pago exclusiva e totalmente pelos produtores dos bens tributados 2 não pode haver nenhuma dúvida portanto de que os tributos invariavelmente reduzem a produção e com ela o padrão de vida do consumidor qualquer que seja maneira como as coisas sejam colocadas não há como escapar a conclusão de que a tributação é um meio de obstruir a formação de riqueza e consequentemente criar um relativo empobrecimento isso me traz ao segundo assunto a sociologia da tributação se a tributação é um instrumento para a destruição da formação de riqueza então a questão que se torna imediatamente premente é a de como explicar que exista a tributação que exista cada vez mais dela que temos experimentado em particular durante os últimos 100 anos um forte aumento não apenas em níveis absolutos de tributação mas também relativos e que as instituições que lideram o caminho nesse processo os estados tributadores do mundo ocidental tem simultaneamente assumido posições cada vez mais poderosas na área da política internacional e progressivamente dominam o resto do mundo com essas questões nós abordamos o campo da teoria econômica a economia responde a questão qual a consequência de a tributação ser introduzida ela deduz a sua resposta de uma compreensão do significado da ação e do significado da tributação como um tipo particular de ação porque existe tributação é matéria própria da psicologia da história ou da sociologia a economia ou antes a praxeologia reconhece que todas as ações são determinadas por ideias corretas ou incorretas boas ou más porém ela não tenta explicar o que são essas ideias e como as pessoas vêm a mantê-las ou mudá-las antes ela as assume como dadas e procura explicar as consequências lógicas que fluem da ação sobre elas quaisquer que sejam a história e a sociologia investigam quais são essas ideias como as pessoas se relacionam com elas e como elas agem do modo como agem em um nível altamente abstrato a resposta à questão de porque existe uma tributação fortemente crescente é esta a causa raiz para isso é uma lenta mas dramática mudança na ideia de justiça que tem tomado lugar na opinião pública permita-me explicar pode-se adquirir propriedade por meio da apropriação da produção e do contrato ou de outro modo através da expropriação e exploração de apropriadores produtores ou contratantes não há outros meios ambos os métodos são naturais na humanidade ao longo da produção e do contrato sempre tem havido um processo de aquisição de propriedade não produtiva e não contratual justo como os empreendimentos produtivos podem se desenvolver em firmas e corporações também o negócio da expropriação e exploração ocorre em uma escala ainda maior nos governos e estados que a tributação como tal exista e que esteja caminhando rumo a um aumento progressivo dificilmente haveria de ser uma surpresa porque a ideia de apropriação não contratual ou não produtiva é quase tão antiga quanto a das atividades produtivas e qualquer um o explorador não menos que o produtor prefere aumentar a sua renda ao invés de tê-la diminuída a questão decisiva é esta o que pode controlar e limitar o tamanho e o crescimento de tal negócio deve estar claro que os limites sobre o tamanho das firmas no negócio da expropriação de produtores e contratantes são de uma natureza categoricamente diferente dos que limitam o tamanho das firmas engajadas em trocas produtivas contrariamente a reivindicação da escola da escolha pública o governo e as firmas privadas não exercem essencialmente o mesmo tipo de negócio elas estão engajadas em tipos categoricamente diferentes de operações o tamanho de um empreendimento produtivo é restringido por um lado pela demanda do consumidor que impõe um limite definido sobre a renda total atingível e por outro pela competição de outros produtores que continuamente forçam cada firma a operar com os menores custos possíveis se ela deseja manter-se no mercado porque para tal empresa crescer em tamanho as necessidades mais urgentes dos consumidores devem ser satisfeitas pelos meios mais eficientes nada além das compras voluntárias dos consumidores contribuem para o seu tamanho os limites sobre o outro tipo de firma o governo ou o estado são totalmente diferentes primeiro é um absurdo dizer que seu tamanho é determinado pela demanda no mesmo sentido que se aplica a uma firma privada ninguém pode dizer por mais que estique a imaginação que os apropriadores originais os produtores e os contradores que devem entregar parte dos seus ativos ao governo tem demandado tal serviço ao contrário foram sim coagidos a aceitá-lo e essa é a prova conclusiva de que o serviço na verdade não é demandado de forma alguma consequentemente a demanda não pode ser considerada como limitador do tamanho do governo na medida em que cresce o estado faz agindo em aberta contradição à demanda o estado não é limitado pela competição do mesmo modo que o é uma firma produtiva diferentemente de uma firma o estado não precisa manter seu custo de operação em um mínimo mas sim pode operar o custo além do mínimo porque é capaz de transferir seus custos maiores para os competidores tributando-os ou regulando o seu comportamento portanto o tamanho do estado não pode também ser considerado limitado pela competição por custos na medida em que cresce ele o faz a despeito do fato de que ele não é custo eficiente isso entretanto não é dizer que o tamanho do governo não é limitado de forma alguma e que as flutuações históricas no tamanho dos estados são meras caminhadas pelos rumos do acaso é apenas dizer que os limites sobre a firma governo devem ser fundamentalmente diferentes em vez de ser limitado pelas condições de custo e demanda o crescimento de uma firma exploradora é limitado pela opinião pública ela não é voluntariamente mantida mas por sua própria natureza emprega a coerção do outro lado do outro lado da mesma moeda a coerção implica a criação de vítimas e as vítimas não são apoiadores mas sim resistentes ativos ou passivos do tamanho de tal firma é concebível que essa resistência possa ser definitivamente derrotada no caso de um homem ou um grupo de homens explorando um ou talvez dois ou três outros ou outro grupo aproximadamente do mesmo tamanho é inconcebível entretanto imaginar que somente a força possa contar para quebrar a resistência no caso verdadeiramente familiar de pequenas minorias operando no negócio de expropriar e explorar populações dezenas centenas ou milhares de vezes o seu tamanho para que isso aconteça tal firma deve contar com apoio público adicionalmente a sua força coatora uma maioria da população deve aceitar as suas operações como legítimas esta aceitação pode variar do entusiasmo ativo à resignação passiva porém deve haver aceitação no sentido de que uma maioria deve desistir da ideia de resistir ativa ou passivamente a qualquer tentativa de se executarem aquisições de propriedade por meios não produtivos e não contratuais ao invés de apresentar revolta por tais ações de mostrar contrariedade a cada um que nela se engaja e de não fazer nada que o ajude a ser bem sucedido sem mencionar a tentativa ativa de obstruí-lo uma maioria deve ativa ou passivamente apoiar tal firma apenas à luz disso pode-se explicar como que os poucos podem governar os muitos uma opinião pública simpática ao estado deve contrabalancear a resistência de donos de propriedade vitimados até o ponto em que uma resistência ativa pareça fútil o estado da opinião pública também impõe um constrangimento no tamanho do estado em outro aspecto cada firma no negócio da expropriação em larga escala da propriedade deve naturalmente procurar ser a detentora de um monopólio em um território definido porque somente se pode prosperar em tal negócio enquanto houver algo que possa ser expropriado entretanto se a competição fosse permitida no negócio da expropriação obviamente não haveria mais nada a ser tomado portanto para se manter no negócio tal firma deve ser monopolista mesmo que não haja competição interna a competição entre governos operando em territórios diferentes ainda existe e é essa competição que impõe severos limites ao tamanho do governo por outro lado isso abre a possibilidade de as pessoas poderem votar com os pés contra um governo e deixar seu território assim que perceberem que outros territórios ofereçam condições de vida menos exploratórias naturalmente cada estado deve enxergar isso como um problema crucial porque ele literalmente depende da população e qualquer perda populacional é portanto uma perda potencial de renda para o estado de novo a opinião pública sobre o estado é da maior importância para a manutenção do seu papel como explorador somente se o estado for bem sucedido em gerar no público a impressão de que seu próprio território compara-se favoravelmente em relação aos de outros estados ou apenas toleravelmente tão bem quanto eles é que ele será capaz de assegurar e expandir sua posição a opinião pública também exerce um papel decisivo no caso da agressão interestatal embora não seja uma necessidade lógica a natureza de um estado como um empreendimento de exploração ainda torna muito provável não menos que isso devido ao problema já citado dos movimentos da população que ele se engaje em agressões contra um território estrangeiro ou que deva defendê-lo de tais agressões provenientes de outros estados além disso para que possa emergir com o sucesso dessas guerras interestatais ou ações belicosas um estado deve estar no comando de recursos econômicos suficientes em termos relativos que sozinhos tornem suas ações sustentáveis contudo esses recursos só podem ser fornecidos por uma população produtiva para garantir portanto os meios necessários à vitória nas guerras e evitar ser confrontado com interrupções da produção enquanto um estado de guerra a opinião pública novamente torna-se uma variável decisiva no controle do tamanho do governo somente se houver o apoio popular para a guerra é que esse estado poderá ser sustentado e possivelmente sair-se vencedor finalmente o estado da opinião pública limita o tamanho do governo em terceiro aspecto enquanto o estado mantém a sua posição vis-à-vis a população explorada por meio da coerção e do gerenciamento bem sucedido da opinião pública para manter a sua própria ordem interna que regula as relações entre os vários órgãos do governo e seus servidores não há nada ao seu dispor a não ser unicamente a opinião pública pois claramente não existe ninguém do lado de fora do estado que possa apoiar suas normas internas antes o apoio deve ser realizado exclusivamente por meio do endosso da opinião pública para com os próprios servidores estatais nos vários órgãos governamentais ou seja o presidente não pode coagir o general a ir para a guerra a maior força física estaria provavelmente do lado do general e o general por sua vez não pode coagir os seus soldados a combater e a matar na verdade eles poderiam esmagá-lo a qualquer tempo o presidente e o general só podem agir em face de uma opinião pública favorável no campo doméstico e somente enquanto a maioria decisiva dos servidores estatais ao menos passivamente a apoiar as suas ações como legítimas se dentro dos vários órgãos do governo uma ampla maioria deles opuserem-se estritamente à execução da política presidencial tais ações não poderão ser postas em prática com êxito o general que pensa que a maior parte de suas tropas considera a guerra ilegítima ou que pensa que o congresso o tesouro a ampla maioria dos educadores públicos e dos assim chamados serviços sociais tem tais ações como ultrajantes e que podem se opor a elas abertamente encararia uma tarefa impossível ainda que ele próprio apoiasse o comando presidencial com a opinião pública em vez das condições de custo e demanda assim identificada como a força limitadora do tamanho do governo retorno à minha explanação original do fenômeno da tributação crescente como uma simples mudança nas ideias predominantes se é a opinião pública que em última instância limita o tamanho de uma empresa exploradora então a explicação para o seu tamanho em termos puramente ideológicos está justificada certamente qualquer outra explicação não em termos de mudanças ideológicas mas em termos de mudanças em condições objetivas deve ser considerada errada o tamanho do governo não aumenta por quaisquer causas objetivas sobre as quais as ideias não exercem nenhum controle e certamente não porque exista uma demanda para ele ele cresce porque as ideias que prevalecem na opinião pública sobre o que é justo e o que é errado mudaram o que uma vez era tido pela opinião pública como outrage para ser lidado e tratado como tal tem se tornado progressivamente aceito como legítimo o que terá acontecido relativo à concepção geral do público sobre a justiça como uma consequência da queda do império romano a europa ocidental gradualmente caiu sob um sistema altamente anárquico de territórios governados por governos feudais de pequena escala facilitado por tal anarquia internacional que tendeu a reduzir o poder interno individual dos governos e facilitou os movimentos das populações e nutrido pela ideologia da lei natural e dos direitos naturais que emergiu como uma poderosa e crescente teoria dentro da elite intelectual da igreja católica o infalível instinto humano de que somente a propriedade privada é compatível com a natureza de alguém enquanto ser racional foi sendo levado a efeito pequenos centros desenvolveram-se onde o poder governamental foi sendo gradualmente diminuído a um nível então desconhecido as cidades do norte da Itália mais notavelmente Veneza as da Liga Anseática tais como Lubeck e Hamburgo e aquelas dos Flandres e dos Países Baixos em particular a Antuérpia e Amsterdã nesses lugares as ideias feudais de subordinação de servidão de uma sociedade hierarquicamente estratificada de classe rigidamente separadas foram substituídas pela opinião pública que ao contrário apoiava a liberdade a igualdade os direitos de propriedade e as relações contratuais essa opinião pública firmemente ganhou impulso com o contínuo influxo de uma nova população inspirada por ideias similares e atraída pela prosperidade sem rival que a liberdade estava provando ser por si mesma capaz de produzir contudo as ideias de racionalidade humana liberdade e propriedade privada não estavam ainda disseminadas o suficiente enraizada somente em algumas poucas áreas dispersas os poderes feudais mais ou menos distantes que naturalmente reconheciam tais desenvolvimentos como uma ameaça à própria estabilidade poderiam uma vez mais reunir forças ao consolidar seus territórios em um longo processo de batalhas interfeudais e guerras tornando-se estados em larga escala e dessa forma concentrando e centralizando suas forças eles se puseram capazes de ser bem sucedidos em vencer a competição contra a ideia do florescimento da liberdade em apenas alguns poucos lugares e assim reimpor seu governo da exploração sobre tais áreas com poder aumentado a era do absolutismo havia se estabelecido e com ela a era de um superpoder feudal a monarquia que centralizou com sucesso o sistema de exploração feudal sobre territórios que pela primeira vez atingiram o tamanho dos conhecidos estados nações modernos com o absolutismo tomando conta os territórios competitivos das cidades livres foram novamente forçados ao declínio econômico e à estagnação que em alguns casos perdurou por séculos no entanto essa vitória não derrotou as ideias de liberdade e propriedade privada ao contrário essas ideias encontraram uma expressão ainda mais poderosa e progressivamente inspirada na opinião pública influenciada pela continuamente avançada tradição dos direitos naturais uma outra tradição intelectual secularizada emergiu e cativou mentes a tradição do que depois passou a ser conhecido como liberalismo clássico e que era ainda mais decisivamente centrada na noção de liberdade individual e propriedade e devotada a sua justificação intelectual em adição estimulado pelas recentes experiências da propriedade sem precedentes alcançadas sob condições de liberdade e de contratualismo o desenvolvimento do pensamento econômico teve grandes avanços a então ortodoxa doutrina estatista do mercantilismo a do cameralismo e a polit witzenshafen foram intelectualmente demolidas por um número crescente de novos economistas políticos que sistematicamente explicaram com grande completude e abrangência o papel indispensável da propriedade privada e do contratualismo para o processo de produção e deformação de riqueza e que coerentemente aclamaram uma política radical de leis esfera desde aproximadamente o ano de 1700 a opinião pública foi cativada por essas ideias a um nível tal que as condições revolucionárias emergiram dentro das monarquias absolutistas da europa ocidental a inglaterra já havia passado por algumas revoluções durante o século 17 que esmagaram severamente os poderes do estado absolutista o século 18 terminou com os eventos cataclísmicos das revoluções americana e francesa então até aproximadamente meados do século 19 uma série constante de levantes gradualmente removeu a exploração governamental a um nível permanente baixo por toda a europa ocidental a ideia que havia conquistado a opinião pública e que tinha tornado possível essa redução do poder governamental era de que a liberdade individual e a propriedade privada são justas auto-evidentes naturais invioláveis e sagradas e que qualquer agressor de tais direitos não menos um agente governamental ou ele mais ainda do que um agente privado deveria ser considerado e tratado como um párea desprezível com cada etapa em direção a liberalização bem sucedida o movimento cresceu e fortaleceu-se em adição a assim chamada revolução industrial que tinha sido escoltada por essas mudanças ideológicas e que havia proporcionado taxas de crescimento até então desconhecidas a sustentar pela primeira vez um firme aumento da população e elevando gradual e continuamente o padrão geral de vida criou um otimismo quase irrestrito para deixar claro na Europa ocidental ainda vigoravam plenamente o depotismo feudal e o absolutismo mesmo durante a primeira metade do século 19 quando a ideologia da liberdade e da propriedade privada e da vigilância antistatista atingiu seu nível mais alto de popularidade mas o progresso em direção a uma erosão de ainda maior alcance dos poderes exploratórios do governo e em direção à liberdade e prosperidade econômica parecia quase irrefreável em adição havia agora uma América independente liberta de um passado feudal e com um governo praticamente mínimo que assumia um papel similar ao das cidades livres dos tempos medievais o de servir como uma fonte de inspiração ideológica e um centro de atração só que em escala muito maior atualmente pouco restou dessa ética da propriedade privada e de sua vigilância antigovernamental embora hoje tenha um lugar em uma escala muito maior apropriações governamentais da propriedade privada são esmagadoramente consideradas como legítimas não existe mais uma opinião pública geral que considere o governo uma instituição antissocial baseada em coerção e injusta aquisição de propriedade para sofrer oposição e ser ridicularizado em qualquer lugar e a qualquer tempo com base em sólidos fundamentos defendê-lo ou pior ainda participar ativamente na execução de atos de expropriação não é mais algo reconhecido como moralmente desprezível e a opinião pública não é mais aquela em que um sujeito evitaria fazer qualquer negócio privado com pessoas engajadas em tais atividades pelo contrário ao invés de receberem imediatas gargalhadas ou serem recebidas com aberta hostilidade ou indignação passiva tais pessoas são respeitadas como decentes e honestas os políticos que ativamente apoiam a continuação do sistema em andamento de tributação e regulação não contratual da propriedade ou que até mesmo demandam a sua expansão são tratados em todo lugar antes com respeito do que com desprezo o intelectual que justifica a tributação e a regulação recebe o reconhecimento como um profundo pensador aos olhos do público ao invés de ser exposto como uma fraude intelectual o agente do fisco é reconhecido como um homem que realiza um trabalho tão legítimo quanto o seu e o meu e não como um párea que ninguém desejaria ter como parente amigo ou vizinho como pode o governo realizar tal feito e obter algo como uma mudança na opinião pública que tenha removido o antigo constrangimento sobre o seu tamanho e ao contrário permitiu e ainda permite crescer tanto em termos absolutos quanto em termos relativos não pode haver dúvida em que o elemento chave nesse grito da opinião pública que começou a tomar espaço na Europa ocidental por volta de meados do século 19 em torno da virada deste século nos Estados Unidos e então a um passo vigorosamente acelerado após a primeira guerra mundial tenha sido emergir das novas e atrativas implícita ou explicitamente ideologias estatistas de fato os Estados sempre estiveram conscientes da importância decisiva das ideologias simpáticas ao Estado para a estabilizar e fazer crescer suas garras exploratórias sobre a população e de acordo com esse conhecimento eles têm sempre feito tentativas de exercer seu controle acima de tudo sobre as instituições de educação mesmo que em um nível mínimo deve parecer natural a eles dar particular atenção a correta instrução ideológica e de concentrar tudo o que eles estiver sobre o poder para a destruição de todas as instituições independentes de ensino e de sua tomada para as mãos monopolísticas do Estado coerentemente para reconquistar o controle na permanente batalha das ideias desde a metade do século XIX um contínuo processo de nacionalização ou socialização das escolas e universidades sendo um dos mais recentes exemplos a tentativa mal sucedida do governo de Mitterrande de destruir as escolas católicas francesas e o alongamento compulsório do currículo escolar tem tomado lugar porém apontar para isso e para os fatos relacionados da aliança cada vez mais estreita entre o Estado e os intelectuais e a revisão histórica realizada por estes alinhada com as ideologias estatistas meramente põe o problema em foco certamente quando alguém ouve sobre a tomada pelo Estado do sistema educacional não seria de se perguntar imediatamente como isso poderia suceder se a opinião pública estava realmente devotada a uma ética da propriedade privada tal tomada pressupõe uma mudança na opinião pública como então isso foi realizado especialmente tendo-se em vista o fato de que tal mudança implicaria a aceitação de ideias manifestamente erradas e que então dificilmente se poderia explicar como um processo endogenamento motivado de avanço intelectual pareceria que tal mudança em direção à falsidade requer a introdução sistemática de forças exógenas uma verdadeira ideologia é capaz de manter a si mesma meramente em virtude de ser verdadeira uma ideologia falsa exige o reforço de influências externas com um impacto claro e tangível sobre as pessoas para ser capaz de gerar e manter um clima de corrupção intelectual são a esses fatores tangíveis que prestam suporte à ideologia e serve como reforço à sua execução que devemos nos voltar para entender o declínio da ética da propriedade privada e a correspondente ascensão do estatismo durante os últimos 100 ou 150 anos eu irei discutir quatro desses fatores e explicar sua função corruptora para a opinião pública todos são mudanças na estrutura organizacional do estado o primeiro é o ajuste estrutural do estado de um estado policial ou militar para um estado redistributivista o protótipo de tal mudança organizacional é a frequentemente citada Prússia de Bismarck em vez de uma estrutura governamental caracterizada por uma pequena classe governante que usa seus recursos apropriados por meio da exploração exclusivamente para o puro consumo governamental ou para a manutenção de seus exércitos ou forças policiais os estados agora progressivamente se engajam em uma política ativa de compra de apoio entre as pessoas que se encontram fora do aparato governamental governamental por meio por meio de um sistema de transferência de pagamentos garantias de privilégios a clientes especiais e da produção governamental e a produção de certos bens e serviços civis por exemplo a educação a população é tornada progressivamente dependente da continuação do mando estatal as pessoas que se encontram do lado de fora do aparato governamental progressivamente tem a mão um apoio financeiro tangível em suas existências e seriam prejudicadas pelo menos no curto prazo e em partes de suas existências se o governo viesse a perder poder muito naturalmente essa dependência tende a reduzir a resistência e aumentar o apoio a exploração pode ainda parecer repreensível mas pode ser menor se ocorrer alguém que pelo menos em algumas frentes pode vir a se tornar um beneficiário legal de tais ações em reconhecimento a essa influência corruptora sobre a opinião pública então o estado paulatinamente engaja-se em políticas redistributivistas a divisão dos gastos do governo para despesas com civis aumenta quando comparado aos gastos militares e aos puramente burocráticos estes últimos gastos podem ainda aumentar continuamente em termos absolutos e de fato atualmente eles têm aumentado praticamente em todo lugar mas eles perdem importância em todos os lugares relativamente às despesas alocadas a medidas redistributivas dependendo das condições particulares da opinião pública tais políticas redistributivistas típica e simultaneamente assumem uma de duas formas e frequentemente como no caso da Prússia as duas por um lado a forma social-política das assim chamadas reformas de bem-estar social envolvendo uma redistribuição de renda dos possuidores entre os produtores para os geralmente envolvendo uma redistribuição de renda dos possuidores entre os produtores para os não-possuidores e por outro lado a forma das carterizações e regulações de negócios geralmente implicando uma redistribuição de não-possuidores produtivos ou ainda não-possuidores para os estabelecidos já-possuidores Com a introdução de uma social-política um apelo é feito aos sentimentos igualitários e uma parte substancial disso pode-se corromper ao aceitar a exploração estatal em troca da execução pelo Estado da social justiça Com a introdução de uma política de cartelização e regulação dos negócios apela-se aos sentimentos conservadores particularmente entre a classe burguesa que pode ser trazida a aceitar as apropriações não-contratuais do Estado em troca do seu comprometimento pela preservação de um status quo O socialismo igualitarista e o conservadorismo são então transformados em ideologias estatistas Eles competem um com o outro no sentido de que advogam padrões mais ou menos diferentes de redistribuição mas seus esforços competitivos convergem e se integram em juntar forças para o estatismo e para a redistribuição estatista O segundo ajuste estrutural que ajudou a afastar a ética da propriedade privada é um ajuste na constituição dos Estados Em resposta ao desafio da ética da propriedade privada os Estados mudam as suas constituições de uma autocracia monárquica ou de uma oligarquia aristocrática para o tipo atualmente familiar de uma denominada democracia liberal Ao invés de ser uma instituição que restringe a entrada nele própria e ou impostos específicos no governo por meio de um sistema de castas ou de legislação classista é adotada uma constituição estatal que em princípio abre a posição do governo para qualquer um e garantir direitos iguais e universais de participação e de competição na feitura do estado policial Qualquer um não apenas a nobreza agora tem uma estaca fincada no estado e a resistência ao julgo tende a se reduzir consideravelmente Embora a exploração e a expropriação possam ter parecido coisas ruins elas o parecem bem menos desde que a humanidade sendo que é alguém seja dada a chance de participar de seu processo E embora as ambições dos potenciais detentores do poder dentro do público geral anteriormente tivessem sido frustradas agora uma válvula de escape institucionalizada para eles Ao pagar o preço de democratizar sua constituição o estado corrompe uma parte substancial da opinião pública fazendo-a gradualmente perder de vista o fato fundamental de que um ato de exploração e de expropriação será em todas as suas aparências e consequências o mesmo não importando como e por quem seja decidido e executado ao contrário ele seduz as pessoas a aceitar a visão de que tais atos são legítimos na medida em que seja garantido a qualquer um ter voz sobre eles a qualquer momento e participar de alguma maneira da seleção do pessoal do estado a função corruptora da democratização como um estímulo ao ressurgimento do poder estatal tem sido descrita com grande perceptividade por Bertrand de Juvenel abre citação do século 12 ao 18 a autoridade governamental aumentou continuamente o processo foi compreendido por todos os que o viram acontecer isso os usuflava a protestos incessantes e a reação violenta nos últimos tempos seu crescimento tem continuado a um passo acelerado e sua extensão tem levado a uma correspondente extensão da guerra e agora que nós não mais entendemos o processo não mais protestamos não mais reagimos a nossa aquiescência é uma coisa nova para a qual o poder tem de agradecer a cortina de fumaça em que se envolveu antigamente ele poderia ser visto manifesto na pessoa do rei que não podia negar ser ele quem mandava e em quem as paixões humanas eram discerníveis agora mascarado no anonimato ela a autoridade estatal clama não ter existência própria e ser apenas um instrumento impessoal e imparcial da vontade do povo porém isso claramente é uma ficção hoje tanto quanto sempre o poder está nas mãos de um grupo de homens que controlam a casa do poder tudo o que mudou foi que agora tem se tornado fácil para a administração substituir o pessoal que está na liderança do poder visto de um ângulo isso enfraquece o poder porque as vontades que controlam a vida da sociedade podem ao bel prazer da sociedade ser substituídas por outras vontades em que ela deposite mais confiança porém ao abrir o prospecto do poder para todos os talentos ambiciosos esse arranjo torna o crescimento do poder muito mais fácil sob o ancien regime os espíritos moventes da sociedade que não tinham tal como entendiam nenhuma chance no compartilhamento do poder eram rápidos para denunciar qualquer mínimo excesso agora por outro lado quando qualquer um torna-se potencialmente um ministro ninguém se preocupa em extinguir um órgão ao qual se aspira um dia ou colocar areia em uma máquina que se acredite poder usar quando chegar a sua vez assim é que há nos círculos políticos de uma sociedade moderna uma ampla cumplicidade na extensão do poder fecha a citação os outros dois ajustes feitos pelo estado para sobrepujar seu ponto mais baixo de popularidade e aumentar até o seu tamanho presente tem a ver com as relações internacionais por uma razão como explicado antes e já mencionado novamente por juvenel os estados enquanto exploradores monopolísticos tendem a se envolver em guerras interestatais com seu poder interno exploratório enfraquecido o desejo de compensação por essas perdas através da expansão interna aumenta contudo esse desejo é frustrado por uma falta de apoio interno o apoio é criado por meio de uma política de redistribuição regulação industrial e democratização de fato os estados que não adotem essas medidas arriscam-se a serem derrotados em qualquer guerra de longo prazo é esse apoio que é usado como prancha para a realização dos projetos expansionistas do estado esse apoio recém-fundado leva vantagem do fato de que a redistribuição a regulação e a democratização implicam uma maior identificação tangível da população com um estado específico e portanto quase que automaticamente leva a um aumento das atitudes protecionistas se não abertamente antagonistas contra os forasteiros e particularmente os produtores privilegiados pelo estado são por natureza hostis à competição estrangeira esse apoio é transformado pelo estado e por seus guarda-costas intelectuais em um frenesê de nacionalismo e provê a moldura intelectual para a integração dos sentimentos social-igualitaristas conservadores e democráticos apoiados em tal nacionalismo os estados começam seu curso expansionista por mais de um século uma série quase ininterrupta de guerras e expedições imperialistas surgiram cada qual mais brutal e destrutiva que as antecessoras com sempre maior envolvimento da população não combatente culminando nas duas guerras mundiais mas sem terminar com ela em nome da nação socialista conservadora ou democrática e por meio da guerra os estados têm expandido seus territórios a tamanhos tais que comparados até mesmo com o império romano tornam este insignificante e realmente impuseram um governo estrangeiro a um número assustadoramente crescente de nações culturalmente distintas ou as varrerem todavia a ideologia do nacionalismo não fomenta apenas a expansão externa do poder do estado a guerra como resultado natural do nacionalismo é também o meio de fortalecimento do poder interno de exploração e expropriação do estado cada guerra é também uma situação de emergência interna e uma emergência requer e parece justificar a aceitação do aumento do poder estatal sobre sua própria população tal controle aumentado obtido por meio da criação de emergências é reduzido durante o tempo de paz mas ele jamais submerge abaixo dos níveis pré-guerra antes cada guerra que termina bem sucedida e apenas governos bem sucedidos podem sobreviver é usada pelo governo e por seus intelectuais para propagar a ideia de que somente por causa da vigilância nacionalista e dos poderes governamentais expandidos é que os agressores externos foram derrotados e seu próprio país salvo e de que essa receita vitoriosa deve então ser preservada para que o país seja preparado para a próxima emergência emergência guiados por esse nacionalismo dominante que se acabou de provar cada guerra vitoriosa termina com a realização de um novo período de paz repleto de controles governamentais e assim é reforçado um futuro apetite em implementar a próxima emergência internacional vencível cada novo período de paz significa um nível mais alto de interferência estatal quando comparado com o anterior internamente na forma de restrições aumentadas no leque de escolhas que os donos de propriedade privada são permitidos a fazer com respeito às suas próprias propriedades e externamente com respeito às relações exteriores na forma de barreiras mais altas ao comércio e de um aumento severo nas restrições sobre o trânsito da população mais notavelmente sobre a emigração e a imigração e não termina aí porque isso é baseado em uma descrição crescente contra estrangeiros e o comércio exterior e tal paz contém o risco aumentado do próximo conflito internacional ou pressiona os governos afetados a negociações bilaterais ou acordos internacionais multilaterais voltados à cartelização de suas respectivas estruturas de poder para desse modo explorarem e expropriarem juntos as suas respectivas populações finalmente o quarto ajuste é tornado necessário pelos outros três e novamente por causa do processo em andamento da competição crises e guerras internacionais não é tão do próprio feito do estado que haja redistribuição democratização e realizações de guerras bem como não é tão do seu próprio feitiço que haja qualquer competição internacional em vez disso sob uma elegante terminologia reikiana isso é consequência não intencional do fato de que a não ser que ocorra a dominação pelo estado do mundo inteiro que é obviamente o sonho de cada estado a continuada existência de outros estados continua a exercer um constrangimento significativo sobre o tamanho e a estrutura de cada estado se proposital ou não esse ajuste estrutural deve também ser observado se alguém desejar entender completamente o desenvolvimento que levou ao presente mundo do estatismo é também somente mencionado esse ajuste que é finalmente respondido a questão de por que é especificamente o estado tributador que tem ser guido para a dominação mundial é fácil o suficiente explicar como por meio de uma série de guerras nacionalistas durante os séculos 19 e 20 os estados da Europa ocidental e da América do Norte poderiam vir a dominar o resto do mundo e deixar as suas marcas sobre ele não obstante o atual boom de relativismo cultural a razão para isso são os simples fatos de que esses estados eram resultado de sociedades com uma tradição intelectual superior o racionalismo ocidental com suas ideias centrais de liberdade individual e propriedade privada e de que essa tradição tinha estabelecido os fundamentos para a criação de riqueza econômica que excedia em muito a encontrada em qualquer outro lugar porque parasiticamente se basearam nesse poder econômico superior não é de todo surpreendente que esses estados estivessem mais capazes de vitoriosamente combater todos os outros é também óbvio que com a notável exceção de um certo número de países do pacífico a maioria desses países não ocidentais derrotados e reconstituídos tem até os dias atuais falhado completamente em melhorar a forma significativa a sua estrutura internacional ou até mesmo em emparelhar se com os estados das nações ocidentais e tem em particular falhado em conseguir isso depois de terem alcançado a independência política do imperialismo ocidental sem possuir uma tradição endógena do racionalismo e do liberalismo para se expressar tais estados naturalmente se sentiram inclinados a imitar ou adotar as importações ideológicas vitoriosas do socialismo do conservadorismo da democracia e do nacionalismo justamente as mesmas ideologias às quais a elite intelectual desses países tinha sido exposta quase que exclusivamente durante seus estudos nas universidades de Oxford Cranbridge Londres Paris Berlin Harvard e Colômbia logicamente a mistura de todas essas ideologias estatistas umas com as outras sem serem limitadas por uma tradição significativa da ética da propriedade privada implica o desastre econômico e tal fato descarta mais ou menos qualquer proeminente na política internacional porém e esta é a resposta a algo que é de certa forma menos óbvio e se os países do ocidente guerreassem uns com os outros o que determinaria o sucesso nesses conflitos e o que pode estar ligado a causa de uma derrota naturalmente redistribuição democratização e nacionalismo não podem ser citados novamente aqui porque assumidamente esses estados já adotaram tais políticas para agregar poder interno e preparar-se prioritariamente para a guerra externa em vez disso justamente como é a tradição relativamente mais forte da ética da propriedade privada que é a responsável pelo domínio desses estados sobre o mundo não ocidental então ceteris paribus uma política relativamente mais liberal é a responsável pelo sucesso de longo prazo na luta pela sobrevivência entre os próprios estados ocidentais entre estes aqueles estados que tem ajustado suas políticas redistributivistas internas de modo a fazer decrescer a importância de uma política de tendência conservadora de regulações econômicas relativamente a uma política de tributação de linha socialista tende a ultrapassar seus rivais na arena da política internacional as regulações pelas quais os estados compelem ou proíbem certas trocas entre duas ou mais pessoas privadas bem como a prática de atos de tributação constituem invasões dos direitos de propriedade privada ao perseguir ambos os tipos de políticas redistributivas os representantes desses estados aumentam a própria renda pessoal deles à custa de uma correspondente redução de qualquer outro entretanto mesmo que não sejam de jeito nenhum menos destrutivas para a produtividade do que a tributação as regulações carregam a característica peculiar de requerer o controle do estado sobre os recursos econômicos com a finalidade de se fazer obedecido sem que simultaneamente aumente os recursos à sua disposição na prática isso significa que as regulações exigem o comando do estado e os gastos provenientes dos tributos ainda que as regulações não produzam nenhum retorno financeiro para o estado que não aquele na forma da satisfação pela concupiscência do puro poder tal quando há sem obter ganhos para si próprio proíbe que B e C se engajem entre si em um comércio mutuamente benéfico por outro lado a tributação em uma redistribuição da renda proveniente dos tributos de acordo com o princípio de Pedro para Paulo aumenta os recursos econômicos à disposição do governo ao menos por sua própria taxa de administração sobre o ato de redistribuição mas pode não produzir nenhuma outra satisfação além dos benefícios acrescidos aos paulos do que aqueles que realmente possuem certos recursos econômicos e encontram-se capazes de aplicá-los conforme seus próprios desejos claramente as guerras e os conflitos interestatais demandam recursos econômicos e cada vez mais recursos quanto mais frequentes e duradouros esses fenômenos forem de fato os estados que controlam recursos econômicos mais amplos aplicáveis no esforço de guerra tenderão ceteris paribus à vitória portanto uma vez que uma política de tributação e tributação sem regulação fornece a um estado um retorno monetário superior ao de uma política de regulação e de regulação com tributação os estados deverão mover-se em direção a uma economia relativamente desregulamentada e de pura tributação estatal com a finalidade de evitar a derrota internacional é essa vantagem relativa na política internacional do estado tributador sobre o estado regulador o que explica a ascensão dos estados unidos a categoria de maior poder imperial do mundo isso também explica a derrota dos estados altamente reguladores tais como a alemanha nazista e a itália fascista a fraqueza relativa da união soviética e seus aliados quando comparados com a aliança da otan e os recentes movimentos simultâneos em direção à desregulação econômica e aos níveis aumentados de agressão imperialista do governo de higgan e em menor extensão do detáter isso conclui a minha opinião sociológica praxeologicamente embasada da evolução do presente mundo estatista e do aumento em particular do moderno estado tributador baseado em tal entendimento peço a permissão de terminar com algumas pequenas ressalvas de como pode ser possível vencer o estado tributador ele não pode ser vencido por um simples boicote tal como um negócio privado porque uma instituição devotada ao negócio de expropriar e de explorar não respeita os verídicos negativos revelados por boicotes também não pode ser simplesmente combatido contrapondo-se sua agressão com violência defensiva porque a agressão do estado é apoiada pela opinião pública dessa forma a vitória depende de uma mudança na opinião pública a ética da propriedade privada a ideia de que a propriedade privada é uma instituição justa e o único meio de criação de prosperidade econômica e a ideia do estado como uma instituição abominável que é destruidora da formação de riqueza devem ser revividas e devem novamente inspirar as mentes e os corações das pessoas com as rampantes ideologias estatistas do nacionalismo da democracia e do redistributismo tanto do tipo socialista quanto conservadora isso pode às vezes parecer desesperador todavia as ideias tem mudado no passado e podem mudar novamente no futuro de fato as ideias podem mudar instantaneamente além disso a ideia da propriedade privada tem uma atração decisiva ela e apenas ela é um reflexo verdadeiro da natureza do homem enquanto ser racional capítulo 3 atividade bancária estados-nações e política internacional uma reconstrução sociológica da ordem econômica presente 1 moeda e atividade bancária para explicar a emergência do escambo não é necessário nada mais que a assunção de um interesse próprio estritamente definido na medida em que o homem prefere mais escolhas e bens a menos ele escolherá escambo e divisão do trabalho em lugar da autossuficiência a emergência do dinheiro a partir do escambo segue-se do mesmo interesse próprio estrito se o homem está integrado em uma economia de escambo e prefere um padrão de vida mais alto a um mais baixo ele escolherá selecionar e manter um meio comum de troca ao selecionar uma moeda ele pode superar a restrição fundamental imposta sobre a troca por uma economia de escambo isto é há de requerer a existência de uma dupla coincidência de desejos com o dinheiro suas possibilidades para trocar são ampliadas todo bem se torna comerciável por qualquer outro independente de uma dupla coincidência de desejos ou divisibilidade imperfeitas e com essa permutabilidade ampliada os valores de todos os bens em sua posse aumentam tão logo o homem esteja integrado numa economia de troca o interesse próprio compere o a procurar por bens particularmente comerciáveis que tenham propriedades monetárias desejadas como divisibilidade durabilidade fácil identificação portabilidade e escassez e a demandar esses bens não para si mesmo mas para utilizá-los como meios de troca e é do seu próprio interesse escolher como mercadoria ser usada como meio de troca aquela que também enquanto tal fora mais comumente usada por outros de fato é a função do dinheiro facilitar as trocas ampliar o escopo de possibilidade de trocas e portanto aumentar o valor de nossos bens na medida em que são percebidos enquanto integrados em uma economia de trocas por consequente quanto mais extensamente uma mercadoria usada como dinheiro tanto melhor ela executará sua função monetária guiado por não mais que seus estritos interesses próprios o homem preferirá sempre um meio de troca mais geral e se possível universal ao menos geral ou não universal por quanto mais comum é o dinheiro mais amplo é o mercado em que se está integrado mais racionais são os cálculos de custos e valores do ponto de vista de alguém desejando integração econômica e maximização da riqueza e maior é o benefício que pode ser colhido da divisão do trabalho empiricamente é claro a mercadoria que foi um dia escolhido como a melhor porque mais universal dos dinheiros foi o ouro sem a coerção estatal o ouro voltaria a ser selecionado pelo menos num futuro previsível com a mercadoria que melhor desempenha a função de dinheiro o interesse próprio levaria todos a preferir ouro como meio de troca universalmente usado a qualquer outro dinheiro na medida em que cada indivíduo percebe a si mesmo e suas posses como integradas em uma economia de trocas ele prefere fazer sua contabilidade em termos de ouro em vez de qualquer outro dinheiro porque a aceitação universal do ouro faz tal contabilidade a mais completa expressão de seus custos de oportunidade e por conseguinte serve como melhor guia em sua tentativa de maximizar riqueza todos os outros dinheiros sairão de uso rapidamente porque qualquer coisa menos que um dinheiro estritamente universal e internacional como ouro isto é dinheiros nacionais ou regionais contradiria o próprio propósito de se ter dinheiro em primeiro lugar dinheiro foi inventado pelo homem no seu interesse próprio para aumentar sua riqueza ao integrar a si mesmo em um mercado cada vez mais amplo e em última instância universal no caminho da realização de seu alto interesse moedas nacionais ou regionais seriam rapidamente descartadas da competição e suplantadas por ouro porque apenas o ouro torna completa a integração econômica e mundial o mercado completando portanto a função última do dinheiro como um meio comum de troca a emergência do dinheiro de dinheiros cada vez melhores e finalmente de um dinheiro universal o ouro libera energias produtivas que previamente permaneciam frustradas e inutilizadas devido a restrições de duplas coincidências de desejos no processo de trocas bem como a existência de dinheiros competindo com taxas de câmbio flutuando livremente sob escambo o mercado para a produção de um produtor é restrito à instância de dupla coincidência de desejos com todos os preços expressos em termos de ouro o mercado dos produtores é amplamente estendido e a demanda deixa de se limitar por qualquer falta de dupla coincidência de desejos em uma escala mundial dessa maneira a produção aumenta e aumenta mais com ouro que com qualquer outro dinheiro com a produção ampliada o valor do dinheiro por sua vez aumenta e o maior poder de compra do dinheiro diminui a demanda de reserva por ele abaixa a taxa efetiva de preferência temporal a taxa originária de juro e leva ao aumento da formação de capital um processo de desenvolvimento espiralando ascendentemente é iniciado esse desenvolvimento cria a base para a emergência de bancos como instituições especializadas no trato com dinheiro por um lado bancos vêm à tona para suprir a crescente demanda por custódia transporte e acertos de contas por outro eles preenchem a cada vez mais importante função de facilitar trocas entre capitais poupadores e empreendedores investidores na verdade tornando possível uma quase completa divisão do trabalho entre esses papéis como instituições de depósito e em especial como instituições de poupança e crédito bancos rapidamente assumem a posição de centros nervosos de uma economia cada vez mais a alocação e a coordenação espacial e temporal de recursos econômicos e atividades acontecem através da mediação de bancos e ao facilitar tal coordenação a emergência de bancos implica ainda outro estímulo ao crescimento econômico enquanto é do interesse econômico de todos que haja apenas um único dinheiro universal e apenas uma unidade de contabilidade e o homem em sua busca pela maximização da riqueza não cessará até esse objetivo ser atingido é contrário a esse interesse que haja apenas um banco ou um sistema bancário monopolístico em vez disso o alto interesse ordena que todo banco use o mesmo dinheiro universal ouro e que então não haja competição entre dinheiros diferentes mas que deve existir livre competição entre bancos e sistemas bancários todos os quais usam ouro apenas na medida em que livre entrada na atividade bancária exista haverá eficiência de custos neste e em qualquer outro negócio ainda assim apenas na medida em que essa competição trata de serviços prestados em termos de um mesmo dinheiro mercadoria a livre atividade bancária será realmente capaz de preencher a própria função do dinheiro e da atividade bancária isto é a de facilitar a integração econômica ao invés de a desintegração de ampliar o mercado e expandir a divisão do trabalho ao invés de restringi-los de tornar a contabilidade de custos e valores mais racional e não menos e logo de aumentar a riqueza econômica ao invés de diminui-la a noção de competição entre dinheiros é uma contradicto em adjecto estritamente falando um sistema monetário com dinheiro rivais em taxas de câmbio flutuando livremente é ainda um sistema de escambo parcial afligido com o problema de requerer coincidências duplas de desejos para que algumas trocas aconteçam a exigência de tal sistema é disfuncional em relação ao próprio propósito do dinheiro perseguindo livremente seu interesse próprio o homem imediatamente o abandonaria e seria um equívoco fundamental sobre a essência do dinheiro pensar o livre mercado não apenas em termos de bancos competindo mas também em termos de dinheiros competitivos dinheiros competitivos não são resultado de ações no livre mercado mas são invariavelmente o resultado da coerção de obstáculos impostos pelo governo e colocados no caminho da conduta econômica racional com livre atividade bancária baseada num emergente padrão ouro universal o objetivo de alcançar a mais eficiente solução em termos de custos para coordenar e facilitar as trocas intertemporais e interespaciais dentro da estrutura de um mercado universalmente integrado é concluído os preços para o serviço de custódia transporte e ajuste de contas em dinheiro bem como para adiantamento em contratos temporais cairiam para os mais baixos possíveis sob um regime de livre entrada no mercado e uma vez que esses preços seriam expressos em termos de um dinheiro universal eles refletiriam verdadeiramente os custos mínimos da provisão de serviços de integração de mercados ademais a competição bancária combinada com o fato de que o dinheiro deve surgir como uma mercadoria tal qual o ouro que para além de seu valor como dinheiro tem um valor como mercadoria e portanto não pode ser produzido sem despesas também provê também provê a melhor garantia contra a atividade bancária fraudulenta como instituições de depósito de dinheiro os bancos de modo similar a outras instituições de depósito de mercadorias fungíveis porém mais ainda no caso de bancos por causa do papel especial do dinheiro mercadoria são tentados a emitir recibos de depósitos falsos isto é notas de depósito não lastreadas por dinheiro real tão logo estas notas bancárias tenham assumido o papel de substitutos de dinheiro e sejam tratadas pelos participantes do mercado como equivalentes inquestionáveis de dinheiro real verdadeiramente depositado nessa situação ao emitir notas bancárias falsas ou fiduciárias que não possam ser fisicamente distinguidas de substitutos de dinheiro genuíno um banco pode fraudulentamente e a custa dos outros aumentar sua própria riqueza podem-se comprar diretamente bens com tais notas falsas e assim enriquecer a si mesmos da mesma forma que qualquer simples falsificador o faz a riqueza real do banco e dos recebedores iniciais do dinheiro aumenta através dessas compras e ao mesmo tempo e pela mesma ação a riqueza daqueles recebendo novo dinheiro mais tarde ou nem mesmo o recebendo diminui devido às consequências inflacionárias da falsificação ou então um banco pode usar tal dinheiro fiduciário para expandir seu crédito e cobrar juros sobre ele de novo uma renda fraudulenta e uma distribuição de riqueza em favor do banco sucedem além disso no entanto dessa vez em ciclo de expansão e contração é posto em marcha colocado sob uma taxa de juros reduzida o crédito recém concedido causa aumentos nos investimentos e inicialmente cria uma expansão que não pode ser distinguida de uma expansão econômica entretanto essa expansão deve acabar em uma contração pois o crédito que a estimulou não representa poupança real mas ao invés disso fora criado do nada logo com toda a nova estrutura de investimentos ampliada e em andamento deve surgir uma falta de capital que torne a finalização de todos os projetos de investimento sistematicamente impossível e em vez disso requer uma contração com a liquidação de investimentos errôneos anteriores sob o padrão ouro qualquer banco ou sistema bancário incluindo um monopolista estaria reprimido em suas próprias inclinações a sucumbir a tais tentações por conta de dois requerimentos essenciais para a falsificação bem sucedida por um lado os clientes do banco não podem suspeitar da confiabilidade do banco isto é sua vigilância antifraude deve estar abaixa pois do outro modo uma corrida bancária rapidamente revelaria a fraude cometida por outro lado o banco não pode inflacionar suas notas a um ritmo tal que o público perca a confiança no poder de compra das notas reduz a sua demanda de reservas por elas e em seu lugar corra em direção a valores reais incluindo dinheiro real e portanto leve o falsificador a bancarrota sob um sistema de livre atividade bancária entretanto sem leis de curso forçado e tendo ouro como dinheiro surge uma restrição adicional a fraudes bancárias potenciais pois então todo banco é confrontado com a existência de não clientes ou clientes de bancos diferentes se nesta situação dinheiro falsificado adicional for trazido à circulação por um banco ele deve invariavelmente se deparar com o fato de que o dinheiro pode acabar nas mãos de não clientes que demandarão imediatamente o resgate o qual o banco será então incapaz de garantir sem ao menos uma dolorosa contração creditícia de fato tal contração corretiva apenas poderia ser evitada se o dinheiro fiduciário adicional fosse parar apenas nas reservas de dinheiro dos próprios clientes e fossem usadas por eles exclusivamente para transações com outros clientes ainda assim uma vez que um banco não tem como saber se tal resultado específico poderia ser alcançado ou não ou como alcançá-lo a ameaça de uma contração creditícia posterior agiria como um impedimento econômico inescapável a qualquer fraude bancária 2 o estado e a monopolização do dinheiro e da atividade bancária a ordem econômica presente é caracterizada por dinheiros nacionais em vez de um dinheiro universal por dinheiro fiduciário em vez de mercadoria como ouro por atividade bancária central monopolística ao invés de livre atividade bancária e por fraude bancária permanente e distribuições de riqueza e renda continuamente repetida inflação permanente e ciclos econômicos recorrentes com as suas contrapartidas econômicas ao invés de atividade bancária com 100% de reservas sem nenhuma dessas consequências em completa contradição então com os interesses dos homens de maximização da riqueza por meio da integração econômica interesses antieconômicos diferentes prevalecendo sobre os econômicos devem ser responsáveis pela emergência da ordem econômica contemporânea pode-se adquirir e aumentar a sua riqueza quer por apropriação original produção e troca contratual quer por expropriação e exploração de apropriadores originais produtores e permutadores contratuais não há outras maneiras ambos os métodos são naturais para a espécie humana junto ao interesse pela produção e contratação sempre houve um interesse em aquisições não produtivas e não contratuais de riqueza e propriedade e no curso do desenvolvimento econômico da mesma forma que o primeiro interesse pode levar a formação de firmas e corporações também o último interesse leva a negociações em larga escala e traz à tona governos ou estados o tamanho e o crescimento de um empreendimento produtivo são restritos por um lado pela demanda voluntária do consumidor e por outro pela competição de outros produtores que continuamente forçam cada firma a operar com os mais baixos custos possíveis se ela quiser continuar nos negócios para esse empreendimento continuar a crescer em tamanho as necessidades mais urgentes dos consumidores devem ser atendidas na mais eficiente das maneiras nada senão as compras voluntárias dos consumidores as limitações do outro tipo de instituições o estado são totalmente diferentes eis a razão é obviamente absurdo dizer que sua emergência e seu crescimento são determinados pela demanda no mesmo sentido em que ocorre no caso de uma firma econômica não se pode de maneira alguma dizer que os apropriadores originais os produtores e os permutadores contratuais que devem entregar parte de seus ativos a um estado tenham demandado esse serviço ao invés disso eles são coagidos a aceitá-lo e isso é prova conclusiva do fato de que o serviço não está sendo demandado por outro lado o estado também não é restringido da mesma maneira que uma firma produtiva pois diferentemente de tal firma o estado pode não manter seus custos em um mínimo mas pode operar a custos acima do mínimo porque é capaz de transferir seus custos mais altos a seus competidores ao tributar e regular seus comportamentos na medida em que um estado emerge ele o faz a revelia do fato de que não está sendo demandado e não é eficiente em vez de ser limitado pelas condições de demanda e custo o crescimento de uma figura de exploração é restringido pela opinião pública aquisições não contratuais e não produtivas de propriedade requerem coerção e coerção cria vítimas é concebível que a resistência pode ser duradouramente quebrada pela força no caso de um homem ou grupo de homens explorando uma ou talvez duas ou três pessoas ou grupo de aproximadamente o mesmo tamanho é inconcebível entretanto imaginar que apenas a força pode explicar a quebra da resistência no caso bem familiar de pequenas minorias expropriando e explorando populações dezenas centenas ou milhares de vezes maiores em tamanho para que isso aconteça uma firma tem de ter o apoio público para além da força de coerção uma maioria da população deve aceitar suas operações como legítimas esta aceitação pode se dar desde entusiasmo ativo até resignação passiva entretanto a aceitação deve ser no sentido de que uma maioria deve ter desistido da ideia de resistir ativa ou passivamente a qualquer tentativa de aquisição não contratual e não produtiva de propriedade ao invés de mostrar revolta ante tais ações de mostrar desprezo por todos que nelas se engajam e de não fazer qualquer coisa que os ajude a ser bem sucedido para não mencionar a tentativa ativa de obstruí-los uma maioria deve ativa ou passivamente apoiá-las uma opinião pública favorável ao estado deve contrabalancear a resistência dos donos de propriedade vitimados de tal forma que uma resistência ativa pareça fútil e o objetivo do estado então é de que todo empregado do estado que queira contribuir para segurar e melhorar sua própria posição dentro do estado é e deve ser o de maximizar a riqueza e a renda adquiridas exploratoriamente ao produzir uma opinião pública favorável e criando legitimidade há duas medidas complementares disponíveis para o estado tentar conseguir isso de um lado há a propaganda ideológica bastante tempo e esforço é gasto persuadindo o público de que as coisas não são realmente como elas parecem exploração é na verdade liberdade impostos são na verdade voluntários relações não contratuais são na verdade conceitualmente contratuais ninguém é dominado por ninguém mas todos nos dominamos sem o estado nem lei nem segurança existiriam e os pobres pereceriam e etc por outro lado há a redistribuição em vez de ser um mero consumidor parasita dos bens que outros tenham produzido o estado redistribui parte de sua riqueza apropriada coercitivamente a pessoas fora do aparato estatal e assim tenta corrompê-las para que assumam papéis de apoio ao estado mas nem toda redistribuição funcionará da mesma forma que ideologias devem servir a um propósito estatista a redistribuição também deve servir a esse propósito redistribuição requer o despêndio de gastos e por isso requer a justificação não é realizado pelo estado simplesmente para fazer algo bom a algumas pessoas como por exemplo quando alguém dá um presente a alguém nem é feito simplesmente para adquirir a mais alta renda possível da troca como quando o empreendimento econômico ordinário se engaja numa troca é feito para assegurar a existência e a expansão posteriores da exploração e expropriação redistribuição deve servir a esse propósito estratégico seus custos devem ser justificados em termos de aumentos na riqueza e na renda estatais os empreendedores políticos no comando do aparato estatal podem errar em sua função da mesma forma que homens de negócios comuns porque suas decisões sobre que medidas redistributivas melhor servem a esse propósito tem de ser feitas em antecipação de seus resultados reais e se erros empresariais ocorrem a renda do estado pode na verdade cair ao invés de aumentar possivelmente até ameaçando sua própria existência é o próprio propósito da política estatal e a função do empreendedorismo político evitar em tais situações e escolher ao invés disso uma política que aumente a renda estatal enquanto que nem as formas de políticas redistributivas nem os resultados particulares podem ser previstos mas de fato mudam com as mudanças circunstanciais a natureza do estado ainda requer que sua política redistributiva siga certa ordem e mostre certa regularidade estrutural como uma firma engajada na maximização da riqueza apropriada exploratoriamente a primeira e mais importante área em que o estado implica medidas redistributivas é na produção de segurança isto é em polícia defesa e em um sistema judicial o estado em última instância se assenta na força e assim não pode se manter sem forças armadas quaisquer forças armadas concorrentes o que naturalmente emergiria no mercado para satisfazer uma demanda genuína por serviços de segurança e proteção são uma ameaça para sua existência e devem ser eliminadas fazer isso é arrogar para si o trabalho e se tornar o provedor e redistribuidor monopolístico de serviço de proteção para um território específico similarmente um sistema judicial concorrente representaria uma ameaça imediata à reivindicação estatal de legitimidade e de novo para o bem de sua própria existência o sistema judicial deve ser também monopolizado e os serviços legais devem ser incluídos nos esquemas redistributivos a natureza do estado como uma instituição engajada em agressão organizada também explica a importância do próximo campo de atividades redistributivas tráfico e comunicação não pode haver exploração regular sem o controle monopolístico de rios costas rotas marítimas ruas estradas aeroportos serviço postal e sistema de telecomunicação portanto essas coisas também devem se tornar objetos de redistribuição de importância similar é o campo da educação dependente como é o estado da opinião pública e de sua aceitação das atividades estatais como legítimas é essencial para o estado que a competição ideológica desfavorável seja eliminada tanto quanto possível e ideologias estatistas sejam espalhadas o estado tenta alcançar isso provendo serviços educacionais sob uma base redistributiva promovida por um sistema de educação estatal a próxima área crucial para a redistribuição é a do próprio poder estatal isto é o direito assumido pelo estado de expropriar explorar e redistribuir os ativos apropriados não produtivamente por ele ao invés de permanecer uma instituição que restringe a entrada em si mesma e ou em posições governamentais particulares um estado adota cada vez mais por razões estratégicas óbvias uma estrutura organizacional que em princípio abre cada posição a todos e concede direitos universais e iguais a participação e competição na determinação da política estatal todos e não apenas uma nobreza privilegiada recebem suporte legal do estado para reduzir a resistência ao poder estatal com a monopolização da produção de segurança e lei tráfico comunicação e educação bem como a democratização do próprio domínio estatal todas as características do estado moderno foram identificadas menos uma a monopolização estatal do dinheiro e da atividade bancária pois com exceção desta última todas as características foram explicadas mesmo que de maneira sucinta elucidou-se que elas podem e devem ser compreendidas como executando funções estratégicas porque e como elas não são contribuições produtivas normais determinadas pelas forças de oferta e demanda ou simplesmente por boas ações mas atividades redistributivas que servem ao propósito de estabilizar e se possível aumentar a riqueza e a renda exploratoriamente apropriadas a monopolização do dinheiro e da atividade bancária é o pilar definitivo sobre o qual o estado se assenta de fato esse se tornou provavelmente o mais querido instrumento para aumentar a renda estatal pois em nenhum outro lugar o estado pode fazer a conexão entre o gasto de redistribuição e o lucro de exploração de maneira mais direta rápida e segura do que ao monopolizar o dinheiro e a atividade bancária e em nenhum outro lugar os esquemas do estado são menos claramente entendidos que aqui preferindo como todo mundo uma renda maior a uma menor mas estando diferentemente dos outros em um empreendimento de aquisições de propriedade não contratuais e não produtivas a posição do estado acerca do dinheiro e da atividade bancária é óbvia seus objetivos são melhor servidos por dinheiro fiduciário puro controlado monopolisticamente pelo estado pois apenas assim todas as barreiras à falsidade são removidas quase atingindo uma completa destruição do sistema monetário por hiperinflação e o estado pode aumentar sua renda e riqueza à custa dos outros praticamente sem custo e sem ter que temer a bancarrota entretanto há obstáculos no caminho para se obter esse estado de coisas invejável por um lado há o fato inexorável de que o dinheiro pode emergir apenas como uma mercadoria é impossível começar com o dinheiro fiduciário por outro existe o problema de que enquanto o enriquecimento por meio da falsificação é sem dúvida menos com pico que o obtido por meio de tributação é ainda assim uma medida que está fadada a ser notada certamente pelos bancos sobretudo se ocorre regularmente e então é também impossível para o estado conseguir a institucionalização da falsificação a menos que consiga combiná-la com medidas redistributivas que sejam capazes de criar outra mudança favorável na opinião pública esse problema e o desejo natural do estado essencialmente determinam o curso de suas ações como resultado de processos de livre mercado o estado encontra o ouro estabelecido como dinheiro em um sistema de livre atividade bancária seu objetivo é a destruição desse sistema e com isso a remoção de todo obstáculo à falsificação tecnicamente ignorando todas as dificuldades psicológicas envolvidas a sequência de passos que devem ser tomadas para conseguir esse objetivo é então ordenada em um único primeiro passo a cunhagem de ouro deve ser monopolizada pelo estado isso serve ao propósito de desnacionalizar o ouro mudando a ênfase do ouro como denominado segundo termos universais de peso para ouro denominado segundo termos de rótulos fiduciários e remove um primeiro obstáculo importante em direção à falsificação porque dá ao estado os próprios meios institucionais de enriquecer a si mesmo por meio do processo sistemático de depreciação monetária segundo o uso de substitutos de dinheiro em vez de ouro mesmo deve ser sistematicamente encorajado e esta tendência deve ser apoiada pela promulgação de leis de moeda de curso forçado o processo de falsificação portanto se torna muito menos caro em vez de ter de recunhar o ouro apenas bilhetes de papel devem ser impressos entretanto o problema já discutido anteriormente permanece enquanto um sistema de livre atividade bancária estiver em operação as notas falsificadas não podem ser impedidas de retornar ao novo emissor com o pedido de resgate e ele então não pode ao menos sem um ajuste contrativo cumprir suas obrigações para superar esse obstáculo no próximo passo o estado deve monopolizar o sistema bancário ou forçar os bancos concorrentes a um cartel sob a tutela de seu próprio banco central operado pelo estado uma vez que esteja no controle de um sistema bancário cartelizado ou monopolizado o estado pode colocar em funcionamento o processo de falsificação conjunta e coordenada de todo o sistema bancário que evite esse risco no passo seguinte o ouro deve ser nacionalizado isto é o estado deve requerer que todos os bancos depositem seu ouro no banco central e conduzam seus negócios exclusivamente com substitutos de dinheiro em vez de com ouro dessa maneira o ouro desaparece do mercado como meio de troca efetivamente usado e cada vez mais as transações do dia a dia se tornam caracterizadas pelo uso de notas do banco central finalmente o ouro já estando fora de circulação e sob a posse exclusiva do estado este deve cortar o último elo com o ouro ao renegar suas obrigações contratuais e declarar suas notas irresgatáveis sobre as ruínas do ouro que como um dinheiro mercadoria padrão tornou inicialmente possível que notas de papéis pudessem de fato adquirir algum poder de compra um padrão de dinheiro fiduciário puro foi erigido e pode ser mantido em operação entregando por fim ao estado o poder ilimitado de falsificação que buscava o objetivo da plena autonomia da falsificação dita da mesma forma a estratégia que deve ser adotada no fronte psicológico obviamente ao aproximar-se desse objetivo final o estado cria vítimas e assim também precisa de uma opinião pública favorável sua subida ao poder de falsificação absoluta deve ser acompanhada de medidas redistributivas que gerem o apoio necessário para superar todas as futuras forças de resistência ele deve procurar por aliados no que diz respeito a monopolização estatal de lei e ordem tráfego comunicação e educação e a democratização de sua estrutura organizacional enquanto está claro que elas todas são medidas redistributivas e como tais implicam favorecer uma pessoa a custa de outra é difícil senão impossível identificar os ganhadores e os perdedores com classes sociais definidas dentro de uma classe social pode haver ganhadores e perdedores e o padrão de redistribuição pode mudar com o tempo em todos esses casos o elo entre os gastos estatais redistributivos e seus retornos é apenas indireto se certos gastos educacionais por exemplo geram retornos em termos de uma renda estatal aumentada será visível apenas no futuro e mesmo depois será difícil atribuir essa renda a uma causa definida no caso da monopolização do dinheiro e da atividade monetária por outro lado há aqueles fora do próprio aparato estatal que serão beneficiados de suas políticas redistributivistas e aqueles que serão os perdedores far-seão claramente identificáveis e sociologicamente os beneficiados podem ser facilmente identificados com uma classe social específica nesse caso a conexão entre a entrega de favores redistributivos pelo estado e seu próprio enriquecimento é direta em circuito fechado e a atribuição de causas é óbvia o estado é compelido a fazer os bancos e a classe social dos banqueiros seus cúmplices permitindo que eles participem em suas operações de falsificação e assim enriqueçam a si mesmos juntamente com o enriquecimento do próprio estado os bancos seriam os primeiros a saber das tentativas de falsificação do estado sem incentivos especiais em contrário eles não teriam razões para apoiar tais ações e teriam todos os motivos para desmascará-las e pará-las tão rápido quanto possível e o estado não enfrentaria qualquer oposição aqui banqueiros por conta de sua posição elevada na vida econômica e em especial por conta de suas profundas conexões internas enquanto grupo profissional resultantes da natureza de seus negócios como facilitadores de trocas interespaciais e interporais seriam a mais formidável das oposições que se pode encontrar O incentivo necessário para tornar esses inimigos potenciais em aliados naturais é a oferta do estado de colocá-los em suas próprias maquinações fraudulentas familiarizado com as ideias de falsificação e seu grande potencial para enriquecimento próprio mas sabendo também que não há chance de engajar-se nisso sem correr o risco de ir à bancarrota sobre livre atividade bancária competitiva e padrão ouro banqueiros são confrontados com uma tentação quase irresistível ir de mãos dadas com a política estatal de monopolização do dinheiro e da atividade bancária também significa realizar os próprios sonhos de ficar rico rapidamente não apenas o estado se envolve uma vez que é estabelecido o padrão monetário fiduciário puro contanto que o estado lhes conceda o privilégio de realizar falsificações sobre as notas estatais já falsificadas sob um regime de atividade bancária de menos de 100% de reservas com o banco central funcionando como um falsificador de última instância os bancos podem ser facilmente persuadidos a considerar o estabelecimento de tal sistema monetário como seu objetivo final e como uma panaceia universal economicamente essa coalizão entre estados com o parceiro dominante e o sistema bancário como seu afiliado resulta em inflação permanente limitada apenas pelo imperativo de não exceder-se e causar uma destruição de todo o sistema monetário expansão creditícia e ciclos de expansão retração recorrentes e em redistribuição de riqueza e renda ininterrupta irregular em favor do estado e dos bancos ainda mais importante entretanto são as implicações sociológicas dessa aliança com a sua formação uma classe dominante cujos interesses estejam intimamente ligados aos do estado é estabelecida dentro da sociedade civil por meio dessa cooperação o estado pode agora estender seu poder de coerção a praticamente todas as áreas da sociedade antes da aliança estado bancos a separação sociológica entre estado e sociedade isto é entre uma classe dominante exploradora e uma classe de produtores explorados era quase completa e visível aqui temos uma sociedade civil que produz toda a riqueza econômica e lá temos o estado e seus representantes que extraem parasiticamente o que os outros produzem pessoas são membros ou da sociedade civil ou do estado e veem seus próprios interesses conectados ou com os primeiros ou com os últimos para deixar claro há então atividades redistributivas acontecendo que favorecem partes da sociedade à custa dos outros e que ajudam a desviar os interesses da busca por integração econômica para o de apoiar a exploração mesmo assim a corrupção social é assistemática nesse estágio não é a corrupção de classes sociais que estão conectadas por toda a sociedade mas sim a corrupção de vários indivíduos ou grupos diferentes e dispersos e esses interesses estão conectados àqueles do estado de maneira bem tênue por meio de certas atividades estatais redistributivas específicas em vez de por meio de uma conexão monetária direta com a formação da aliança e estados bancos tudo isso se torna diferente uma conexão monetária entre partes da sociedade civil e o estado existe e nada torna as pessoas mais ligadas que interesses financeiros conjuntos ademais essa conexão é estabelecida entre o estado e o que pode ser identificado não apenas como classe social proximamente interconectada mas como uma classe das mais poderosas e amplamente influentes de fato não são apenas os bancos que juntam os interesses com o estado e sua política de exploração os maiores clientes dos bancos o establishment empresarial e os líderes da indústria se tornam profundamente integrados nos esquemas estatais de falsificação também pois são eles que para além do estado e bancos são os primeiros recebedores da maior parte do dinheiro falsificado criado regularmente ao recebê-lo antes que ele perpasse através do sistema econômico e dessa forma antes das mudanças de preços relativos e do aumento do nível geral de preços e ao receber crédito fraudulentamente a taxas de juros abaixadas eles também enriquecem a si mesmos à custa de todos os poupadores e todos os que recebem o dinheiro posteriormente ou que não recebem esse dinheiro ademais essa coalizão financeira entre o establishment industrial os bancos e o estado tende a ser reforçada por cada curso de eventos bem sucedido a expansão creditícia leva a um aumento do investimento e uma vez que não é lastreada por um aumento genuíno da poupança resultará inevitavelmente em uma contração corretiva para evitar prejuízos e mesmo a bancarrota os clientes do banco irão se aproximar dos bancos com um aumento na demanda por liquidez isto é por dinheiro naturalmente para evitar prejuízos os bancos dispõem-se a ajudar seus clientes e quanto mais os ajudarem mais os estabelecerão como clientes incapazes de fazerem isso sozinhos eles recorrem ao estado e seu banco central e o estado então sendo ofertado outra chance para enriquecer-se aceita e provê ao sistema bancário e por extensão ao establishment empresarial a liquidez necessária por meio de uma nova rodada de falsificação a aliança é renovada e o estado reafirma seu papel dominante ao salvar a elite industrial e os bancos estabelecidos da queda em face da competição econômica e permitindo-lhes em vez disso preservar o status quo ou mesmo aumentar ainda mais a riqueza já concentrada em suas mãos há razões para ser grato e retribuir com apoio público refigurado em favor do estado e sua propaganda para deixar claro essa colisão entre estado e a elite econômica não implica de modo algum uma identidade de interesses as várias firmas empresariais estabelecidas podem ter interesses diferentes ou mesmo contrários e o mesmo é verdade quanto aos bancos com o desejo do estado por impostos por exemplo não obstante o estabelecimento de um sistema monetário e bancário monopolizado ainda cria um interesse comum a todos eles o interesse na preservação do aparato estatal e da instituição dos meios políticos isto é exploratórios de apropriação de renda enquanto tais não apenas o estado e seu banco central podem destruir qualquer banco comercial e de maneira indireta praticamente qualquer empreendimento industrial essa ameaça é tão mais severa quanto mais estabelecido é um negócio o estado poderia ajudar algum ou a todos a ficarem ricos e mais ainda se eles já forem ricos logo quanto mais a elite econômica tiver a perder por oposição e mais a ganhar por cumplicidade mais intensas serão suas tentativas de infiltrar-se no aparato estatal e fazer os líderes estatais assumirem interesses financeiros no mundo dos negócios banqueiros e industriais se tornam políticos e políticos assumem posições nos bancos e na indústria emerge e é cada vez mais característica do mundo moderno um sistema social em que o estado e uma classe intimamente associada de banqueiros e líderes da indústria exploram todo o resto 3 política internacional e a ordem monetária internacional os interesses econômicos do homem isto é seus interesses em aumentar sua renda e riqueza por meio de produção e troca levam à emergência de um dinheiro mercadoria universalmente utilizado ouro e a um sistema de livre atividade bancária o interesse político do homem isto é seus interesses em aumentar sua renda e riqueza por meio de exploração sobre produtores e contratantes levam à formação de estados à destruição do padrão ouro e à monopolização do dinheiro e da atividade bancária porém uma vez que um estado tenha se estabelecido como monopolista da exploração e falsificação novos problemas surgem pois mesmo que a posição monopolística seja assegurada dentro de um dado território ainda existe a competição entre estados operando em territórios distintos é essa competição que impõe limites severos a qualquer poder exploratório de qualquer estado por um lado abre a possibilidade de as pessoas votarem com os pés contra o governo e deixarem seu território se elas perceberem outros territórios como oferecendo condições de vida menos exploratórias ou se outros estados forem percebidos como menos opressivos aumenta a possibilidade de os súditos de um estado colaborarem com competidores estrangeiros nos seus desejos de assumir o controle ambas essas possibilidades representam um problema crucial para cada estado pois cada um literalmente vive da sua população e qualquer perda populacional é então uma perda de renda estatal potencial do mesmo modo qualquer interesse de um estado nos negócios internos de outro deve ser interpretado como uma ameaça em especial se contar com a ajuda dos seus súditos porque no empreendimento da exploração só se pode prosperar enquanto houver algo que possa ser explorado e obviamente qualquer apoio dado a outro estado reduziria o que restasse para si por outro lado com vários estados competindo o poder de falsificação de cada estado individual se torna severamente limitado de fato a nível internacional ressurge um problema que é diretamente análogo ao obstáculo à falsificação que estava implicado em um sistema de livre atividade bancária e que o estado resolveu internamente por meio da monopolização ou cartelização da atividade bancária a situação é caracterizada por papéis moedas nacionais diferentes com taxas de câmbio flutuando livremente se um estado falsificar mais extensamente que outro sua moeda estará fadada a depreciar-se em termos de outra e para esse estado significa o que quer que signifique para seus vários súditos que sua renda diminuiu em relação a de outro estado com isso seu poder vis-à-vis ao do outro estado é diminuído ele se torna mais vulnerável a ataques de estados concorrentes militar ou economicamente não é natural do interesse de nenhum estado ver isso acontecer logo seu desejo de falsificação deve ser limitado nessa medida falsificação ainda prossegue permanentemente é claro porque é do interesse de cada estado mas nenhum estado é verdadeiramente autônomo em suas decisões sobre quanto inflacionar e em vez disso deve a todo momento prestar atenção às políticas inflacionárias de seus competidores e ajustar flexivelmente suas ações às deles para maximizar sua renda adquirida exploratoriamente é do interesse natural do estado superar ambas essas restrições externas ao poder interno cartelização pareceria uma solução possível entretanto ele deve falhar enquanto tal porque devido a falta de uma agência monopolística de coerção cartéis interestatais apenas poderiam ser voluntários e então pareceria menos atrativo para o estado quanto mais poderoso ele já for e menos inflacionário for sua política de falsificação ao juntar-se a um cartel desses um estado se prejudicaria pela vantagem dos menos bem-sucedidos e mais inflacionários então há apenas uma solução estável para o problema um estado deve expandir seu território eliminar competidores e como seu objetivo final estabelecer a si mesmo como um governo mundial e paralelamente a isso deve tentar fazer sua moeda ser usada em territórios mais amplos e em última instância tornar mundial a sua moeda sob o controle de seu próprio banco central apenas se esses objetivos forem conseguidos o estado terá conseguido o que quer há muitos obstáculos nesse caminho e estes podem se provar severos demais a ponto de ser necessário contentar-se com menos que uma solução perfeita entretanto enquanto houver um estado em existência esse interesse é operante e deve ser assim compreendido se quisermos interpretar corretamente os desenvolvimentos passados bem como as tendências futuras afinal demorou vários séculos para o estado alcançar seus poderes de falsificação internos presentes o meio de alcançar o primeiro de seus dois objetivos integrados é a guerra guerra e estados estão inestricavelmente conectados o estado é uma firma exploratória e seus principais representantes não podem assim objetar com princípios as aquisições de propriedade não contratuais e não produtivas do contrário eles não fariam o que fazem ou o estado simplesmente se desmoronaria e se dissolveria não pode ser surpreendente então que eles não tenham nenhuma objeção fundamental a uma expansão territorial da exploração por meio da guerra de fato guerra é pré-requisito lógico de um cessar-fogo posterior e seu sistema de exploração institucionalizado interno não é nada senão um cessar-fogo legítimo isto é o resultado de conquistas prévias além disso como representantes do estado eles também estão no comando dos próprios meios que tornam cada vez mais provável que seus desejos agressivos possam ser de fato postos em prática no comando do instrumento de tributação e melhor ainda para esse propósito do poder de falsificação interna absoluto o estado pode deixar os outros pagarem por suas guerras e naturalmente se não se tem de pagar por suas aventuras arriscadas mas se pode forçar outros a pagarem ou se se podem criar os fundos necessários do nada tende-se a ser um tomador de riscos maior e a ser mais agressivo do que se seria em outro caso enquanto independentemente da demanda e logo sendo uma instituição por natureza mais agressiva que qualquer negócio normal que teria de financiar suas guerras com renda ganha exclusivamente por meio de transações voluntárias e que portanto se defrontaria com repercussões financeiras imediatas se um de seus clientes apenas reduzisse suas compras em respostas a seu descontentamento com a política de guerra desse negócio o estado não está liberto de todas as limitações em sua busca por agressão estrangeira assim como estados emergem ainda que não haja demanda por eles guerras também ocorrem sem terem sido demandadas mas assim como a emergência e o crescimento dos estados é limitado pela opinião pública os esforços de guerra de um estado também são pois obviamente para sair se bem sucedida em uma guerra entre estados um estado deve estar no controle de recursos econômicos suficientes em termos relativos que sozinhos tornem suas ações sustentáveis entretanto esses recursos só podem ser providos por uma população produtiva então para assegurar os meios necessários para ganhar guerras e evitar ser confrontado com resultados produtivos declinantes durante uma guerra a opinião pública de novo se prova uma variável decisiva limitando a política externa de um estado apenas se houver um apoio popular à guerra do estado é que ela pode ser sustentada e possivelmente ganha o apoio do establishment bancário e comercial pode ser conseguido facilmente conquanto a agressão estrangeira prometa um final bem sucedido e seu custo possa ser estabelecido com um grau de acurácia suficiente nem todos dessa classe estarão preparados para se juntar é claro pois alguns podem ter interesses no território a ser conquistado que sofrerá danos por ocasião de um conflito entre estados alguém pode querer que o país C em vez do B seja atacado ou pode-se até ser contrário a guerra em princípio de modo geral a expectativa de que junto com a vitória de seu próprio estado as elites bancárias e comerciais se firmarão como a classe dominante sobre um território maior com possibilidade de exploração financeiras correspondentemente maiores é a mais poderosa razão para a elite econômica em especial bancária prestar bastante atenção a opção de guerra todavia o apoio dessa elite não é de modo algum suficiente mais ainda numa guerra do que em tempos de paz um estado é dependente da disposição de cada pessoa de trabalhar e produzir não pode haver mocassins em tempos de guerra para garantir um entusiasmo geral todos os estados devem ajudar a criar ideologias nacionalistas e apoiá-las eles têm de se fazer de estados nações e representar a si mesmos como estandartes e protetores dos valores superiores de uma nação enquanto distinta das outras para gerar a identificação pública com um estado específico o que é necessário para então virar-se e destruir a independência de mais e mais nações distintas e grupos culturais linguísticos e étnicos separados entretanto algo mais substancial é requerido para manter a população trabalhando e produzindo os recursos necessários para uma guerra afinal os outros estados assumidamente têm o apoio das elites comerciais deles e igualmente criaram um espírito de nacionalismo em seus territórios assumindo também que os estados antagonistas inicialmente controlavam populações de tamanho equiparável e territórios com recursos naturais similares a variável decisiva a determinar a vitória ou derrota se torna a riqueza econômica relativa das sociedades envolvidas seus graus relativos de desenvolvimento econômico e acumulação de capital os estados que tendem a ser vitoriosos em guerras entre estados são aqueles que podem extrair parasiticamente de uma riqueza econômica superior claramente entretanto para estarem nessa posição condições relativamente favoráveis para a formação e acumulação de riqueza em seus respectivos territórios devem ter existido anteriormente estados não contribuem positivamente para isso pelo contrário como instituições engajadas em aquisições de propriedade não contratuais e não produtivas sua própria existência é destruidora da riqueza e da acumulação de capital entretanto eles podem ter uma contribuição negativa riqueza e capital são trazidos à existência apenas por meio de apropriação original produção e contratação um grau relativamente menor de exploração de apropriadores originais produtores e contratantes significa um relativo impulso à formação de capital que na próxima rodada de exploração pode dar ao estado os recursos adicionais necessários para superar militarmente seus competidores estrangeiros assim o que é necessário para vencer guerras é um grau relativamente maior de liberalismo interno por mais paradoxal que possa parecer à primeira vista quanto mais liberal o estado é internamente mais provável é que ele se envolva em agressão externa liberalismo interno torna uma sociedade rica uma sociedade mais rica da qual extrair recursos torna o estado mais rico e um estado mais rico resulta em mais e mais guerras expansionistas e essa tendência de estados mais ricos em direção à intervenção estrangeira é ainda mais fortalecida se eles forem bem sucedidos em criar um nacionalismo liberacionista entre o público isto é a ideologia de que acima de tudo é em nome e pelo bem das próprias liberdades internas do público geral e de seu próprio padrão de vida relativamente maior que a guerra deva ser declarada ou expedições estrangeiras feitas de fato algo mais específico ainda pode ser dito sobre liberalismo interno como um requerimento e meio para um imperialismo bem sucedido a necessidade de uma economia produtiva que um estado em guerra deve ter também explica porque é que ceteris paribus aqueles estados que tendem a vencer seus competidores na arena da política internacional são aqueles que tenham ajustado suas políticas de redistribuição interna de modo a diminuir a importância da regulamentação econômica em relação à tributação regulações por meio das quais um estado com pele ou proíbe certas trocas entre duas ou mais pessoas privadas bem como a tributação implicam uma expropriação de renda não contratual e não produtiva e portanto ambas prejudicam os apropriadores originais produtores e contratantes todavia embora as regulações não sejam de modo algum menos destrutivas de resultados produtivos do que a taxação elas têm a característica peculiar de requerer o controle estatal sobre recursos para que seja obrigatório sem simultaneamente aumentar os recursos à sua disposição na prática isso quer dizer que eles requerem o controle estatal em vez de tributos porém elas não produzem qualquer renda monetária para o estado em vez disso elas satisfazem o puro desejo de poder como quando A em nome de nenhum ganho material para si proíbe B e C de engajarem-se em uma troca mutualmente benéfica por outro lado tributação e redistribuição de receita fiscal seguindo o princípio de Pedro para Paulo aumentam os meios econômicos à disposição do estado ao menos para seu gasto de manuseio objetivando o ato de distribuir uma vez que respectivamente políticas de tributação e de tributação sem regulação rendem um retorno monetário maior ao estado e com isso mais recursos consumíveis para o esforço de guerra do que políticas de regulação e de regulação com tributação os estados devem mover-se na direção de uma economia comparativamente desregulada e um estado tributador comparativamente puro para evitar a derrota internacional com o pano de fundo dessas considerações teóricas sobre a natureza do estado e da política internacional muito das histórias começa a fazer sentido durando vários séculos uma série de guerras praticamente ininterruptas vividas confirma o que foi dito sobre a tendência inerentemente agressiva dos estados da mesma maneira a história ilustra de maneira dramática a tendência em direção ao fechamento de todas as fronteiras e a um declínio firme no número de estados junto de um igualmente firme aumento no tamanho territorial dos estados que conseguiram sobreviver nenhum estado mundial emergiu mas uma tendência nessa direção é inegavelmente presente mais especificamente a história ilumina a importância central que o liberalismo interno tem para o crescimento imperial primeiro a ascensão dos estados da Europa ocidental à proeminência mundial pode ser explicada assim foi na Europa ocidental que assentada nas antigas tradições filosóficas grega e estoica bem como no direito romano a ideologia dos direitos naturais e do liberalismo surgiu foi aqui que ela associada ao nome como São Tomás de Aquino Luiz de Molina Francis Soares e os escolásticos tardios espanhóis do século 16 Hugo Grotes Samuel Proferdo e John Locke ganhou cada vez mais influência na opinião pública e onde os vários poderes estatais de exploração foram então correspondentemente diminuídos e o seu poder foi ainda mais enfraquecido pelo fato de que a Europa pré-moderna era caracterizada por um sistema internacional quase anárquico altamente competitivo com uma multidão de estados em pequena escala e principados feudais rivalizando foi nessa situação que o capitalismo se originou porque os estados eram fracos os apropriadores originais produtores e contratantes cada vez mais começavam a acumular capital taxas de crescimento econômico inauditas anteriormente eram registradas pela primeira vez uma população crescendo estavelmente podia ser sustentada e em particular com o crescimento populacional se estabilizando gradual mas continuamente o padrão de vida geral começou a aumentar finalmente levando ao que é chamado de revolução industrial extraindo recursos dessa riqueza superior de sociedade capitalistas os estados fracos e liberais da Europa Ocidental tornaram-se os mais ricos da terra e essa riqueza superior em mãos levou então a uma explosão de aventuras imperialistas que pela primeira vez na história estabeleceu os estados europeus como poderes mundiais genuínos estendendo seus domínios hegemônicos por todos os continentes similarmente o papel preponderante da Inglaterra entre os estados da Europa Ocidental pode ser explicado o mais liberal de todos os países o governo britânico se tornou o mais bem sucedido dos impérios e o declínio relativo da Inglaterra e da Europa Ocidental e a ascensão dos Estados Unidos ao posto de maior poder imperial do mundo conforma-se com as considerações teóricas também sem nenhum passado feudal do qual falar e com o império britânico derrotado o liberalismo era ainda mais pronunciado nos Estados Unidos que em qualquer lugar da Europa o poder estatal estava em seu mínimo dificilmente notável nas atividades do dia a dia desse modo o crescimento econômico era mais alto que em outros países o padrão de vida aumentou a população cresceu e o padrão de vida e o tamanho da população gradualmente superaram o de todos os países da Europa Ocidental ao mesmo tempo começando no século XIX a Inglaterra e a Europa Ocidental começaram a sofrer de um estatismo interno revigorado trazido pelo surgimento de ideologias socialistas na cena europeia foi essa riqueza econômica superior produzida por uma sociedade civil pouco explorada que permitiu ao aparato governamental internamente fraco dos Estados Unidos se tornar lentamente o estado mais rico e cheio de recursos e direcionar esses recursos para agressão externa e com o tempo estabelecer-se como o poder dominantemente mundial com bases domésticas espalhadas ao redor do globo e domínio militar direto ou indireto e controle hegemônico sobre uma grande parte do mundo com exceção da União Soviética e da China e seus respectivos satélites O século XIX já mostrava o expansionismo agressivo inigualável do liberal governo americano Desde tão cedo quanto 1801 quando a marinha americana foi mandada em uma missão punitiva a uma remota área nos arredores de Tripolis virtualmente não se passou um ano sem intervenção do governo americano em algum lugar do mundo Três grandes guerras foram declaradas contra a Inglaterra 1812 contra o México 1846 e 48 na qual o México perdeu metade de seu território e contra a Espanha 1898 que resultou na ocupação americana de Cuba e das Filipinas Contrário ao mito popular a Guerra Civil também foi uma guerra essencialmente expansionista declarada pelo norte relativamente mais liberal contra os Estados confederados Entretanto o grande avanço em direção à dominação mundial não ocorreu até o século XX quando os Estados Unidos entraram nas Primeiras e Segunda Guerra Mundiais Ambas as guerras provaram a superioridade do poder americano sobre os Estados europeus Os Estados Unidos determinaram os vencedores bem como os perdedores e ambas as guerras acabaram com uma vitória do mais liberal governo americano assentado assentado em uma economia menos tributada e regulada sobre todos os dos mais socialistas autoritários Estados Europeus incluindo a União Soviética com as suas economias mais fortemente tributadas e reguladas Com o fim da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos alcançaram a hegemonia sobre a Europa e como herdeiros dos impérios estrangeiros dos Estados Europeus sobre grandes territórios ao redor do mundo Desde a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos têm continuado e até intensificado seu expansionismo incomparável com intervenções militares maiores ou menores na Grécia Irã Coreia Guatemala Indonésia Líbano Laos Congo Guiluana Inglesa República Dominicana Vietnã Chile Granada e Nicaragua Finalmente a história provê a mais vívida ilustração da ligação direta entre os poderes de falsificação internos e sua política externa de agressão bem como a conspiração da elite bancária e comercial com o Estado em seus desejos expansionistas O divisor de águas no processo que levou a ascensão dos Estados Unidos como a principal potência foi a Primeira Guerra Mundial O governo americano não poderia ter entrado e vencido com sucesso essa guerra inicialmente intra-europeia sem o poder de falsificação absoluto do Federal Reserve System Eles careciam dos recursos para fazê-lo Com o sistema de banco central uma suave transição para uma economia de guerra poderia ser feita e se tornou possível para os Estados Unidos se envolverem mais profundamente na guerra e aumentá-la para uma das mais devastadoras guerras da história E assim como o estabelecimento anterior do Federal Reserve System foi apoiado entusiasticamente pelo establishment bancário em especial pelas famílias Rockefeller Morgan A política americana de entrar na guerra ao lado dos aliados também encontrou seus mais ardentes apoiadores entre a elite econômica notavelmente na firma de JP Morgan E. Cole como o agente fiscal do Banco da Inglaterra e segurador monopolístico dos títulos britânicos e franceses bem como um grande produtor de armas e representado dentro da administração Wilson por forças poderosas como W.G. McDow secretário do Tesouro e enteado de Wilson Coronel P. Mouse House conselheiro íntimo de política externa de Wilson e B. Strong diretor do Federal Reserve Bank de Nova York Há apenas um elemento importante faltando para uma reconstrução completa da ordem internacional presente o dinheiro É do interesse natural do Estado expandir seu território militarmente e logo se esperaria uma tendência em direção a uma relativa concentração de Estados É também do interesse do Estado engajar-se em imperialismos monetários isto é estender seu poder de falsificação sobre territórios maiores então uma tendência em direção a um papel moeda mundial deveria ser esperado os interesses e as tendências complementam-se por um lado qualquer passo na direção de um cartel de falsificação internacional está fadado a falhar se não for complementado pelo estabelecimento de uma hierarquia e domínio militar pressões econômicas externas e internas tenderiam a romper o cartel com superioridade militar entretanto um cartel de inflação se torna possível por outro lado uma vez que o domínio militar tenha tomado esse cartel possível o Estado dominante pode de fato expandir seu poder exploratório sobre outros territórios sem guerras e conquistas adicionais de fato a cartelização internacional da falsificação permite que o Estado dominante consiga por meios mais sofisticados isto é menos visíveis o que a guerra e a conquista sozinhas talvez não sejam capazes de atingir no primeiro passo um Estado dominante usará seu poder superior para aplicar uma política de inflação coordenada internacional seu próprio banco central estabelece o ritmo no processo de falsificação e os bancos centrais dos Estados dominados são ordenados a inflacionar junto do Estado dominante em termos práticos o papel moeda do Estado dominante é imposto como moeda de reserva em bancos centrais estrangeiros e eles são pressionados a usá-los como base para as próprias ações inflacionárias limitado não pela verdadeira demanda mas apenas pela opinião pública é relativamente fácil para um Estado dominante realizar esse objetivo conquista territorial direta e implantação direta de sua moeda em territórios estrangeiros pode ser algo proibitivo por causa da situação da opinião pública nacional ou estrangeira porém com o poder de destruir qualquer governo estrangeiro ainda que não seja forte o suficiente para assumir o controle completamente pouco é necessário para o Estado dominante conseguir se sair bem em um imperialismo monetário internamente provavelmente não encontrará resistência alguma o próprio governo se satisfará com essa solução pois uma vez que sua moeda seja empregada como moeda de reserva por bancos centrais estrangeiros sobre os quais eles então piramidam seus vários papéis moedas então se torna possível engajar-se em uma expropriação quase sem custos de produtores de renda e proprietários estrangeiros e sem ter de temer consequências contrativas similarmente sua própria elite bancária e comercial está pronta para aceitar tal arranjo porque eles também podem assim participar seguramente na exploração estrangeira bancos em especial ficam entusiasmados e o público em geral ignora o que está acontecendo ou considera a exploração de estrangeiros menor se comparado aos problemas internos externamente o assunto é um pouco mais complicado os Estados dominados perdem recursos para o Estado dominante como consequência do regime monetário mas defrontado com a possibilidade de perder completamente seu controle interno ele naturalmente prefere aquecer a um esquema que não só lhe permite permanecer no poder como também de fato continuar em suas próprias expropriações fraudulentas de sua própria população ao inflacionar sua moeda sobre e de acordo com a criação de papel moeda do Estado dominante essencialmente pela mesma razão bancos e elites bancárias como primeiros receptores do dinheiro falsificado de seus respectivos Estados estão dispostos a aceitar essa solução e o público geral dos territórios dominados que por meio de acordos é sujeito a uma camada dupla de exploração pelas elites estrangeiras dos Estados dominantes sobre a do Estado e elite nacionais está de novo amplamente inconsciente de tudo isso e não consegue identificá-lo como uma causa importante de sua própria dependência econômica prolongada e estagnação relativa vis-a-vis ao Estado dominante esse primeiro passo entretanto não provê uma solução perfeita o sistema monetário internacional é caracterizado por um papel moeda dominante com uma multiplicidade de papéis moedas nacionais piramidando sobre ele e taxas de câmbio flutuando livremente entre essas moedas por um lado isso é menos que satisfatório para o Estado dominante porque sob essas circunstâncias um espaço grande é deixado para a possibilidade de sua própria moeda depreciar em relação às outras e esse desenvolvimento representaria uma ameaça a seu próprio papel como poder dominante pois taxas de câmbio não são determinadas exclusivamente pelas políticas inflacionárias dos vários bancos centrais em última instância exceteris paribus elas são determinadas pela paridade do poder de compra e mesmo que um banco central dominado inflacione de bom grado junto com o banco central dominante outros fatores como um nível mais baixo de tributação e regulação por exemplo podem ainda fazer sua moeda se depreciar em relação a de outro estado por outro lado a existência de uma multidão de moedas flutuando livremente umas contra as outras é como explicado anteriormente desfuncional ao próprio propósito do dinheiro é um sistema de escambo parcial cria um sistema de caos informacional torna o cálculo econômico racional impossível e por conseguinte leva a ineficiência dentro do próprio sistema de produção que o estado dominante parasita assim para segurar sua posição dominante e maximizar a renda apropriada exploratoriamente em um segundo passo um estado dominante tentará invariavelmente instituir uma moeda internacional e em última instância universal monopolisticamente controlada e emitida diretamente por seu banco central ou indiretamente por um banco internacional ou mundial dominado por seu banco central há alguns obstáculos no caminho para esse objetivo entretanto uma vez que o primeiro passo tenha sido completado com sucesso nenhum dos outros parecerá intransponível naturalmente o estado dominado perderá parte do poder descricionário nesse arranjo mas isso seria compensado pelo fato de que sua própria economia funcionaria mais eficientemente também se o caos calculacional no comércio internacional for reduzido além disso as elites bancárias e comerciais em ambos os países seriam veementemente a favor desse regime monetário e usariam seus vínculos íntimos com seus respectivos estados e conexões internacionais para promover sua adoção pois afinal bancos e firmas industriais também estão no negócio de ganhar dinheiro por meio de produção e trocas taxas de câmbio flutuando livremente são um impedimento artificial na sua busca desse interesse econômico e elas serão percebidas como desfuncionais mais intensamente por grandes negócios porque é para os grandes negócios em particular que o comércio exterior tem um papel importante de fato a mais severa resistência à adoção de uma moeda internacional se esperaria ser não dos estados e elites econômicas mas do público em geral na medida em que uma moeda internacional implica abandonar uma com a qual se estava acostumado vai contra o próprio nacionalismo que os estados avidamente cultivaram por tanto tempo isso seria um problema especialmente se o público nos países dominados fosse solicitado a adotar a moeda do estado dominante diretamente com nome e tudo porque a natureza imperialista subjacente desse sistema monetário ficaria então perigosamente aparente contudo com algum grau de diplomacia e propaganda paciente esse problema parece solucionável também uma nova moeda com um novo nome deve ser criada e definida nos termos das moedas nacionais existentes para provocar sentimentos nacionalistas ou anti-imperialistas essa nova moeda deve apenas ser um pouco sobrevalorizada em relação às várias moedas nacionais que por sua vez são definidas em termos da nova moeda para tirar de circulação todas as moedas nacionais entre parênteses de conformidade com a lei de Kressen fecha parênteses isso deve ser acompanhado pelo apelo constante dos estados e das elites econômicas à intuição econômica correta do público geral de que apesar de todos os sentimentos nacionalistas moedas nacionais flutuando livremente são uma instituição anacrônica que prejudica o cálculo econômico racional de que é do interesse de todos ter uma moeda internacional usada como sistema bancário internacional sob a liderança do banco central do estado dominante está disposto a prover barrando qualquer mudança drástica na opinião pública em direção à propriedade privada fortalecida e a orientação para a moeda forte e uma vigilância entre estado correspondentemente aumentada nada impedirá o estado dominante de alcançar essa autonomia de falsificação internacional completa e com uma moeda mundial e um barco mundial em vigor e com o controle de banco central do estado dominante um passo decisivo é tomado em direção ao seu objetivo final de estabelecer a si mesmo como um governo mundial em escala total com controle mundial não apenas da falsificação mas também da tributação e regulação legais à luz dessa explicação do imperialismo monetário e de sua função como complemento natural isto é de um ponto de vista estatistas do expansionismo militar os pedaços restantes da história política internacional começam a fazer sentido de mãos dadas com a ascensão da Grã-Bretanha ao posto de maior estado nação imperialista veio o imperialismo de estrelinas não inteiramente livre no momento de todos os obstáculos internos à falsificação países dominados pela Grã-Bretanha foram compelidos a manter suas reservas na forma de balanços de esterlina em Londres onde o banco da Inglaterra as convertia em ouro dessa forma esses países piramidariam suas moedas nacionais sobre a libra e a Grã-Bretanha poderia infacionar libras esterlinas sobre o ouro sem temer uma saída de ouro com o declínio da Grã-Bretanha e a ascensão concomitante do governo americano à posição de poder militar mundial líder o imperialismo de esterlinas foi gradualmente substituído pelo imperialismo do dólar ao final da guerra mundial com a dominação americana estendida sobre a maior parte do globo e essencialmente ratificada ao acordo de Bretton Woods o dólar se tornou a moeda de reserva mundial sobre a qual todos os estados têm inflacionado seus vários papéis moedas nacionais por algum tempo os Estados Unidos mantiveram oficialmente o fingimento de que converteriam os dólares dos bancos centrais estrangeiros em ouro e isso meio que limitou seu potencial inflacionário entretanto não impediu que uma falsificação contínua de dólares sobre o ouro ocorresse a posição dos Estados Unidos como poder internacional militarmente dominante formalizado enquanto isso por meio de vários pactos militares dos quais o mais notável é a OTAN permitiu-lhes obrigar governos estrangeiros a exercer o direito deles apenas moderadamente e quando permitidos de modo que sua própria inflação de dólares poderia acontecer sem desencadear consequências contrativas e quando sua política de falsificação incitou governos estrangeiros a se tornarem ousados demais em suas tentativas de obter ouro a preços de barganha foi o poder e o militar superior do governo dos Estados Unidos que finalmente lhes permitiu abandonar todo o fingimento e declarar suas notas inconversíveis desde lá o Federal Reserve System adquiriu a posição de falsificador autônomo de última instância para todo o sistema bancário internacional A natureza imperialista desse padrão dólar toma efeito em especial por meio de instrumentos como o Fundo Monetário Internacional FMI o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD e o Banco Internacional de Compensações BIC Dinheiro e crédito criados à canetada são transferidos dessas instituições dominadas pelos Estados Unidos primeiro para governos estrangeiros sobre os quais inflacionam suas moedas nacionais e esses governos por sua vez passam esse dinheiro para seus próprios sistemas bancários carterizados que adicionando mais uma dose de falsificação transferem-no então para os establishments favoritos dos diversos estados de onde se espalha para a periferia econômica em paralelo a esse fluxo de dinheiro acontece um processo reverso de redistribuição de renda e riqueza da periferia econômica para a elite bancária e comercial nacional e para os vários estados-nações bem como dos territórios dominados para o governo americano e para o establishment bancário e comercial americano como centro derradeiro das finanças mundiais de um ponto de vista sociológico as consequências são particularmente interessantes se esses dois processos integrados são sobrepostos em sociedades feudais pré-modernas tais países principalmente na África Ásia América Central e do Sul são tipicamente caracterizados por uma classe de senhores feudais os senhores feudais tornados magnatas industriais ou financeiros controlando o aparato estatal e residindo principalmente nas capitais e sedes de governo e por uma classe de principalmente camponeses dependentes sem terra dispersos no campo sustentando o estado a elite feudal e a cidade capital por meio do pagamento de aluguéis sobre a terra imperialismo de dólar aqui significa manter o domínio feudal apoiar e exercer a exploração de um campesinato empobrecido e do campo por uma casta feudal parasítica e pela cidade capital e contribuir na supressão de qualquer reforma agrária liberacionista de fato o ciclo típico do terceiro mundo de opressão governamental cruel movimentos revolucionários guerra civil repressão renovada dependências econômicas prolongada e pobreza em massa é em grande medida causada e mantida pelo sistema monetário internacional dominado pelos Estados Unidos desde 1971 em particular grandes esforços têm sido feitos na direção de um segundo passo no processo de expansionismo monetário nem todas das aproximadamente 160 moedas flutuando livremente representam o problema porque a maioria delas não corre risco por razões internas de se valorizar em relação ao dólar e portanto de aumentar o poder dos respectivos estados vis-a-vis do governo dos Estados Unidos ou eles têm um papel tão menor no comércio internacional que o caos calculacional que eles introduzem por sua existência é insignificante entretanto por causa da força relativa de suas moedas e de seu importante papel no comércio internacional os maiores estados da Europa ocidental bem como o Japão são um problema por conseguinte é para esses estados e moedas em especial que foram direcionadas as tentativas do governo americano de criar uma moeda mundial que ajude a racionalizar o cálculo econômico e ao mesmo tempo salva guardar o domínio americano e aumentar ainda mais seus próprios poderes inflacionários a criação de direitos especiais de SAC 10 definidos inicialmente em termos de 16 e mais tarde 5 nações exportadoras líderes e emitidos pelo FMI foi um passo em direção a uma moeda mundial e a um banco mundial sob o domínio dos Estados Unidos outro impulso importante em direção a esse objetivo foi provido por meio das atividades da comissão trilateral CT fundada em 1973 como uma ramificação do conselho de relações exteriores de David Rockefeller composto por mais ou menos 300 políticos banqueiros homens de negócios altamente influentes bem como por intelectuais e jornalistas da América do Norte Europa Ocidental e Japão a CT fez do estabelecimento de um papel moeda mundial em um banco central seu interesse primário fervorosamente apoiados pela CT como um passo intermediário em direção a esse objetivo final bem como por muitas outras associações políticas bancárias industriais com um número substancial de membros em comum com a CT e devotados ao mesmo tempo como o Comitê de Ação para a Europa a Associação para a União Monetária da Europa a Federal Bancária da Comunidade Europeia a Associação Bancária BCE o Comitê de Basileia e o Grupo Wilton Park Grandes avanços têm sido feitos em alinhar a Frente Monetária Europeia Em 1979 a recém-criada Unidade Monetária Europeia UME emitida sob a égide da Comunidade Econômica Europeia apareceu pela primeira vez definida como a medida ponderada de 10 moedas europeias e assistida por organizações como o Sistema Monetário Europeu o Banco Europeu de Investimento a Sociedade de Telecomunicação Ações Financeiras Interbancárias Mundiais e o Fundo de Cooperação Monetária Europeia A UME assumiu um papel cada vez mais importante posto que a UME é, em média, menos volátil que as várias moedas nacionais bancos e, em particular, corporações multinacionais têm considerado cada vez mais atrativo usá-la como uma unidade de contabilidade e meio de pagamento O cálculo econômico é menos prejudicado com apenas três moedas a UME ou iene e o dólar do que com uma dúzia Em 1998 conforme os acordos intergovernamentais oficiais o Banco Central Europeu foi estabelecido e a UME tornou-se a moeda de toda a Europa suplantando todas as moedas nacionais Com o caos calculacional europeu resolvido então em especial com os países de moeda forte neutralizados e enfraquecidos dentro de um cartel que por sua própria natureza favorece países mais inflacionários do que os menos inflacionários de modo a proteger e prolongar a hegemonia dos Estados Unidos sobre a Europa de fato pouco restaria a ser feito com essencialmente apenas três bancos centrais e moedas e o domínio dos Estados Unidos sobre a Europa e o Japão os mais prováveis candidatos a serem escolhidos como o Banco Central Mundial dominado pelos Estados Unidos são o IMP ou o BIC e sob sua égide então inicialmente definida como uma cesta de dólar do UME e do Iene a Fênix ou qualquer nome que seja acenderá como papel moeda mundial isto é a menos que a opinião pública como o único limite ao crescimento do governo passe por uma mudança substancial e o público comece a entender a lição explicada neste livro a de que a racionalidade econômica a justiça e a moralidade exigem um padrão ouro mundial e uma atividade bancária livre e com 100% de reservas bem como o livre mercado mundial e que um governo mundial um banco central mundial e um papel moeda mundial ao contrário da impressão enganadora de representar valores universais de fato significam a universalização e intensificação da exploração da falsificação e da destruição econômica fraque tchau e e Obrigado.